A presidência solicita aos senhores deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Neste momento, suspendo essa sessão por alguns minutos, comissão, deputado Marquinhos Lemos e também o deputado professor Endel Mesquita, que é o nosso vice-presidente dessa comissão. Nós, de acordo com a nossa pauta, nós temos algumas matérias a serem apreciadas nesse início dessa sessão e logo em seguida, a partir da apreciação e votação dessas matérias, requerimentos e projetos, nós entraremos de forma especial na audiência pública, tendo como objeto aí debater a questão do Fundo Estadual da Cultura. Desde já agradeço a presença de todos os senhores, todas as senhoras. Daqui a pouco vamos nominar os convidados que estarão fazendo parte conosco, aqui representando os mais diferentes segmentos da cultura. E, é claro, iremos nominar também aqueles que estão sempre aí nessa luta, nessa labuta pela cultura, juntamente conosco aí já há muito tempo. Não é isso, Bernardo? Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o novo sistema de financiamento do Fundo Estadual de Cultura, estabelecido pela Lei nº 22.944, de 15 de janeiro de 2018. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficios do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas aos requerimentos. Requerimentos 446, 448, 449, 597, 599, 604, 853, 852, 952, 954, 2019. Desta comissão, publicado no Diário do Legislativo, de 26 de setembro de 2019. E do senhor Clamor, chefe de gabinete da Agência de Mineração, prestando informações relativas ao requerimento 602, barra 2019, de 26 de setembro de 2019. A presidência acusa o recebimento dos seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 632, barra 2019, em turno único, do deputado Marquinho Lemos. Projeto de Lei 856, barra 2019, em turno único, do deputado Mauro Tramonte. Esta presidência avoca para si a relatoria do Projeto de Lei 2.732, barra 2015, no segundo turno. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 679, barra 2019, no primeiro turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência AM, bem como a sua programação. Como relator da matéria, eu passo a coordenação dos trabalhos ao professor Wendel para que eu possa fazer aqui a apresentação do parecer. Muito obrigado, presidente, deputado Bosco. Então, agora, o deputado Bosco irá fazer o resumo do parecer do projeto de lei. Com certeza, professor. E, diga-se de passagem, um projeto extremamente importante que reconhece de relevância cultural do Estado de Minas Gerais este patrimônio, que é um patrimônio de todos os mineiros, de todas as mineiras, que é a Rádio Inconfidência, que completou, no dia de ontem, no dia 3 de setembro, 83 anos de história, se tornando uma das primeiras rádios do Brasil e que, por décadas e mais décadas, foi líder de audiência a nível de Minas Gerais, a nível nacional e até internacional. Então, é, sem dúvida alguma, um patrimônio valoroso cultural para Minas Gerais. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência AM, bem como sua programação. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para Apreciação, examinada plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, e esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17, do Regimento Interno. Em cumprimento ao dispositivo do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexado a proposição do projeto de lei 752, barra 2019, de autoria do deputado André Queitão, que trata de matéria semelhante. A proposição sobre comento visa reconhecer como relevante interesse cultural para o Estado a Rádio Inconfidência AM, bem como a sua programação. A proposição anexada, dotada fórmula similar, acrescenta também a emissora FM no reconhecimento proposto. A Rádio Inconfidência 880 AM, Ondas Médias de Alcance Nacional, foi fundada em 1936 e, em 1979, a Inconfidência abriu também o canal 100,9 FM, Frequência Modulada de Alcance Metropolitano, que também tem como missão difundir a música mineira. A Lei nº 22.294, de 20 de nove de 2016, alterou a denominação das emissoras para Empresa Mineira de Comunicação e extinguiu a Fundação TV Minas Cultura e Educativa, que passou a integrar a mesma empresa. A transmissão AM se dá por meio de faixa de ondas médias, compreendida entre 540 kHz, e as características da programação das ondas médias do rádio. Em face do expor-se, dado a importância e a relevância da matéria, somos, pela aprovação do projeto de lei 679, barra 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo de nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, a seguir, redigida. Substitui-se o artigo 2º do substitutivo nº 1, a expressão, a manifestação por o bem. Então, este é o parecer, caro vice-presidente, para a apreciação dos pares desta comissão. Em discussão, o parecer. Encerra esta discussão. Em votação, o parecer. Para encaminhar a votação, presidente, só dizer da importância deste projeto. A Rádio Inconfidência, recentemente, passou por uma diversidade da questão de seu fechamento nas ondas AM, e acho que esse reconhecimento é fundamental, porque sabemos que ali passam diariamente artistas de toda Minas Gerais, de todo o Estado brasileiro, e precisamos preservar sempre o nosso patrimônio cultural. A Rádio Inconfidência, com mais de 80 anos, é um patrimônio nosso, mineiro, e precisa ser sempre preservado. Por isso, apresentei este projeto de lei e fico feliz aqui pela conclusão do parecer positivamente. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos e, mais uma vez, parabenizamos o autor. Sem dúvida alguma, torna-se um presente a Rádio Inconfidência, em virtude do seu aniversário, no dia de ontem. Encerro essa discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Fica, então, aprovado o parecer sobre o projeto de número 679, barra 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 2450, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA, pedido de providências, com vistas ao tombamento da Capela Nossa Senhora da Conceição, situada na rua Barão Antônio Cândido, no centro do município de Paralpeba, em virtude de suas características históricas e de sua relevância para o referido município. Este requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2477, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Wilton Viotti, da empresa Pontoc, fotografia e publicidade, pela coordenação do projeto Asas de Jacutinga, publicado pela editora BitSocial. Este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2480, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido providências para que seja concedido ao padre Marcelo Mendonça Rossi, o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Este requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2523, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Giovanni Gilson de Azevedo, escritor Bones Pachense, pela publicação de rico material literário e documentário sobre história, cultura, fé e religião, entre outros. este requerimento de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2529, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido providências para que seja incluído o município de Santa Luzia no caminho religioso da Estrada Real. Haja vista que o mosteiro de Macaúbas e Igreja Matriz de Santa Luzia já fazem parte da rota da Estrada Real, em razão de seus valores religiosos e históricos, e ainda estão próximos às cidades de Caeté e Sabará, que fazem parte deste caminho. este requerimento de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da Comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Cleiton, com o seguinte teor, o deputado que a subscreve requer a esta comissão, de acordo com o regimento interno, que seja encaminhado ao secretário estadual de Cultura e da Secretaria de Estado... Secretaria Estadual de Cultura de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a existência de solicitação ou processo administrativo de iniciativa desta Secretaria de Estado sobre o tomamento da festa de Nossa Senhora da Lapa no município de Vazante. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, com o seguinte teor, a deputada que a subscreve requer, nos termos regimentais, que seja formulado o voto de concluações com a Guarda de Congo, Moçambique, de São Bartolomeu, do reino de Nossa Senhora do Rosário, pelos 20 anos de agilidades, em prol da cultura popular, pela realização da 19ª festejo de Nossa Senhora do Rosário. É que, ainda que seja dada ciência, a manifestação ao Valdinei Antônio. Vamos fazer a leitura de todos os requerimentos, depois vamos votar de forma conjunta, cada um por sua vez. Este requerimento de autoria também da deputada Beatriz Serqueira, com o seguinte teor, que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância da cultura popular e proceder à entrega de votos e concluações com a Guarda do Congo, Moçambique, de São Bartolomeu, do reino de Nossa Senhora do Rosário, pelos 20 anos de agilidades, em prol da cultura popular, pela realização também do 19º festejo de Nossa Senhora do Rosário. Requerimento de autoria do deputado Noraldino Júnior, com o seguinte teor, solicita que seja realizada a audiência pública para debater a determinação do governo do Estado de Minas Gerais para que as instituições culturais desocupem o Museu do Crédito Real, situado em Juiz de Fora. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, membro efetivo desta comissão, com o seguinte teor, que seja encaminhada ao Ministério da Cidadania em Brasília, pedido de providência para que verifique a possibilidade e a realização de cursos gratuitos dedicados à formação de artistas cênicos em Belo Horizonte, como estão sendo disponibilizados em Brasília, Distrito Federal. Passo a apreciação e votação dos requerimentos, passo a apreciação e votação dos requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, ficam aprovados os requerimentos. Passo agora a palavra ao vice-presidente desta comissão para apreciação de matéria de nossa autoria. Requerimento de número 3.815, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, seja realizada audiência de convidados para debater a importância da realização do projeto cultural Triciclo Espetáculos nos municípios de João Pinheiro e Brasilândia de Minas, no Noroeste do Estado. Autor do requerimento, deputado Bosco, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como estão, fica aprovado o requerimento 3.815. Requerimento 3.816, excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, do RI, seja formulado voto de congratulações com Gabriel Sustaita, diretor-presidente da Bioenergética Vale do Paracatu, Bevap, Edmar Xavier, prefeito municipal de João Pinheiro, Marden Júnior Teles, prefeito municipal de Brasilândia, Cíntia Versosa e Lívia Ferola, proprietárias da empresa Triciclo Produções, por ocasião do espetáculo Triciclo, realizado entre os dias 9 e 31 de agosto deste ano, nos municípios de Brasilândia de Minas e também no município de João Pinheiro. É que ainda seja dada a ciência dessa manifestação, já citados personalidades, não vou repetir todas aqui, e também as produções em reunião a ser marcada por essa comissão. Em votação, os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão, fica aprovado o requerimento 3.816, de autoria do deputado Bosco. Agradeço ao deputado Wendel e indago aos senhores deputados se há alguma matéria a apresentar neste momento. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste momento, passamos a apreciação da hora do dia, redação final sobre a mesa do parecer de redação final dos projetos de lei 5.328, 5.418 e 722, barra 2019. Em discussão aos pareceres, encerra-se a discussão em votação aos pareceres. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Neste momento, nós passamos a composição da mesa para o nosso debate desta audiência pública. Para tanto, eu convido, neste momento, a senhora Ana Tereza Ribeiro Fernandes, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Cultura, representando neste ato o secretário de Cultura, o senhor Marcelo Mate. Muito obrigado, Ana, desde já pela presença. Seja muito bem-vinda. E, neste momento, eu convido também o superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura, o senhor Felipe Amado, por gentileza. convidamos também o senhor Rômulo Duque de Azevedo, presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais. Convido também a presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais, a artista Maria Madalena Rodrigues da Silva. Convido também o senhor diretor financeiro e administrativo da Associação Movimento Teatro de Grupo, representando o senhor Antônio Carlos Ferreira, Ferreira, diretor-presidente da Associação Movimento de Teatro e Grupo. Convido o senhor Hernano Garcia, por gentileza. Hermano, Hermano. Muito obrigado, senhor Hermano, pela presença. Seja bem-vindo. Convido, neste momento, o senhor Francisco Pelúcio, diretor-geral do Centro de Cultura do Galpão Cine Horto. Convido também o senhor Israel do Vale, membro do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais. Convido também a advogada, presidente da Comissão de Direitos da Economia Criativa, a Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vinda. Sessão de Minas Gerais, doutora Alessandra Drummond. Convido também o ator e produtor da Argos Produções, o senhor Leonardo Roberto Horta, por gentileza. Convido também ele, que é lá do Triângulo Mineiro, da cidade de Uberlândia, também muito atuante na área da cultura, produtor cultural, o senhor Rubem Silveira, do Seis. Aplausos. 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 Bom, e assim fizemos aí a nossa composição da mesa de trabalhos. Desde já agradeço a presença de todos os convidados, que, com certeza, fará dessa audiência uma grande audiência, uma audiência propositiva, uma audiência que, com certeza, irá contribuir sobremaneira para o incremento da cultura de nossa Minas Gerais. Quero registrar e agradecer as presenças dos nossos parceiros de longa data, sobretudo quando a realização do fórum, do fórum técnico, do plano estadual de cultura. Então, quero agradecer aqui o professor Bernardo da Mata Machado, ex-secretário adjunto da cultura. Muito obrigado. também agradecer aqui a presença da senhora Cláudia Oara, também muito atuante conosco no trabalho aí do Fórum da Cultura. Quero cumprimentar e agradecer e manifestar a nossa satisfação em revê-los, o Guilardo Veloso, ex-representante aqui, regional do Ministério da Cultura, que muito contribuiu conosco nas nossas andâncias, no debate, na construção do plano estadual de cultura por toda Minas Gerais. Agradecer também, registrar a presença do nosso superintendente aqui de bibliotecas, Lucas Guimarães, que também coordenou juntamente conosco os fóruns técnicos do plano do livro, literatura, leitura e bibliotecas. Muito obrigado pela presença. Bom, temos aqui ainda a presença, se é registrado o Paulo Henrique Campos, da Associação de Músicos e Cantores, Coral Lírico de Minas Gerais, José Júnior, também pesquisador da UENG, que também nos brinda aqui com a sua presença. Enfim, Markelly Ká, também aqui conosco, muito obrigado pela presença. Ela que é ex-membro também do CONSEC e que muito contribuiu conosco também nos trabalhos do Plano Estadual da Cultura. Enfim, agradecer a todos e a todas. E, na medida da realização da audiência, nós vamos estar cumprimentando mais pessoas que estão aqui conosco e teremos um aumento desta audiência também, onde estaremos abrindo a palavra para a participação também do público para contribuir com esse debate. Bom, antes de passar a palavra aqui ao autor da proposição para as suas considerações iniciais, professor Wendt Mesquita, eu gostaria de, primeiro, já que agradecer nunca é demais, novamente, em nome da Assembleia de Minas Gerais, em nome do Estado de Minas Gerais, agradecer imensamente a todos os senhores e senhoras aqui presentes, outros que não se fazem presentes, mas que tiveram uma contribuição muito importante nos últimos anos conosco na construção do nosso Plano Estadual da Cultura. Nós éramos, professor Wendt, e o senhor sabe disso, mesmo ainda na condição de vereador por Belo Horizonte, que nós éramos um dos poucos, ou talvez o único Estado da Federação, Marquinho Lemos, que não tínhamos um Plano Estadual da Cultura que pudesse nortear um Plano Estadual de Estado para a Cultura em Minas Gerais. E nós, no mandato passado, através desta comissão, através dos técnicos da Assembleia Legislativa, em uma parceria com a Secretaria Estadual da Cultura, na ocasião, quando estava lá o ex-secretário Ângelo Osvaldo, nós, através dessa parceria com a contribuição de muitos que aqui estão, que já citamos os nomes, outros que não citamos, deram uma contribuição extremamente importante para que nós pudéssemos, caro Felipe, formatar e aprovar em Minas Gerais um dos melhores Plano Estadual de Cultura do país. Entre todos os Estados da Federação, não tenho dúvida, e olha que já ouvimos isso, de representantes de outros estados, de cultura de outros estados, de que o Plano Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais é, sem dúvida alguma, um dos melhores planos de cultura da Federação, que não é simplesmente um plano que foi criado para durar durante um governo, mas foi um plano criado para uma cultura de Estado. e o desdobramento deste plano foi exatamente esta lei que iremos aqui hoje debater através da proposição do deputado Wendel, que é a lei do sistema de cultura, do financiamento da cultura e da cultura viva, que foi resultante dessas andanças nossas pelo Estado, por todas as regiões, onde nós ouvimos de todos os lugares onde nós estivemos, das milhares de pessoas que participaram conosco, demonstrando a necessidade de nós pudéssemos implementar ainda mais a nossa lei de financiamento da cultura em Minas Gerais e, sobretudo, visando o fortalecimento do Fundo Estadual da Cultura, para que nós pudéssemos ter um Fundo Estadual de Cultura mais robusto, mas que pudesse também ser mais democrático, fazendo uma distribuição equânime dos seus recursos para vários projetos, tanto na região metropolitana do Estado como também no interior. E isso nós fizemos. Debatemos exaustivamente este projeto, esta lei que hoje estamos aqui para falar a respeito e nós tivemos vários avanços. Conseguimos avançar sobremaneira, conseguimos criar, sim, uma boa lei. Agora, é claro que não é uma lei perfeita, que não é a legislação perfeita, haja vista que nós fizemos questão de constar nesta lei o momento para que nós pudéssemos fazer uma avaliação de tudo que contempla nesta lei, que está contido nesta lei, para que, no momento certo, na hora certa, nós possamos fazer as adequações necessárias. nós tivemos, professor Wendel, Carlos Marquinhos Lemos, nós tivemos essa preocupação de fazer com que esta lei pudesse constar o momento dessa análise, dessa avaliação. E nós estamos caminhando para isso, que o ano previsto é o ano de 2020. Então, nós já estamos aqui antecipando aqui um debate onde nós teremos a oportunidade de aprimorar as nossas questões, as nossas dúvidas, esclarecer, e, quem sabe, já trabalhar no sentido de aprimorar ainda mais essa lei. Então, ficam aí os nossos agradecimentos por todas as presenças, por todas as colaborações, e, neste momento, eu passo a palavra ao autor do requerimento que deu origem a essa audiência, o professor Wendel. Muito obrigado, presidente. Rapidamente, aqui, quero fazer um preâmbulo, como o nosso presidente aqui mesmo disse, não pude estar na participação como deputado dessa construção, mas estive na Câmara Municipal e lá também traçamos, que o Antônio Júlio acompanhou de perto isso, era o presidente da Fundação Leônidas Oliveira, lá tivemos também uma construção da Lei Municipal que há anos não tinha uma reestruturação, e assim fizemos, acompanhados lá pelo Simparc, pelo Satede e, portanto, os outros representantes dos movimentos da cultura belo-horizontina e estávamos também em sintonia com a Assembleia Legislativa, acompanhando os trabalhos, desde já, parabenizo o presidente dessa comissão, Bosco, que esteve à frente também na gestão passada e fez toda essa construção com maestria, então, parabéns, presidente, e chegamos realmente, está muito recente, foi em janeiro do ano passado, essa nova implementação e tudo é passível de discussão, de novas construções, a gente sabe que um projeto, quando ele vem estruturado no papel, é uma coisa, na prática se torna outra e é um momento adequado para que a gente possa iniciar essa discussão que não termina aqui de forma alguma, é uma discussão que merece outros momentos e vamos fazer, por isso apresentamos este primeiro requerimento para dar start nessa discussão. quero aqui só convidar, presidente, o senhor José Dias Guimarães, que é o presidente da Ordem dos Músicos de Minas Gerais, acho que é importante ele também compor a mesa aqui, se V. Exª permitir, dele estar conosco aqui. Está permitido, por gentileza, vem compor conosco. Muito bom. Muito bem, esta legislação, ela foi colocada e, recentemente, a gente está sempre em debate, eu tive uma reunião com o Romulo Duque, que me procurou aqui na Assembleia, a gente sempre tem essa sintonia, e trouxe alguns questionamentos de vários produtores com relação ao percentual da captação que vai para o fundo desses 35%. ele trouxe um caso concreto agora da campanha de popularização, uma das empresas que patrocina a campanha, ela, como fazia anteriormente, o aporte de um valor X e, devido a esses 35%, ela já tirou do aporte que ela fazia anteriormente, trazendo um grande prejuízo para a captação do recurso da campanha de popularização. E, por aí, tem vários outros exemplos que as pessoas vão falar, vão citar, nós temos aqui na mesa vários representantes, está aqui o Chico Peluso, o Movimento Teatro de Grupos, várias pessoas que estão presentes, estou vendo aqui Maurício Canguçu, Ivo Amaral, tantas outras personalidades do teatro, da música, que estão aqui para debater e têm total interesse nesse debate, porque a nossa produção é óbvia que todos aqui são a favor do fortalecimento do fundo. Quem vai dizer que é contra um fundo para descentralização, para que o recurso chegue até no interior? Ninguém vai contra isso, é óbvio, só que aqueles que produzem também de forma profissional, com toda a dificuldade que a gente passa, há anos e anos a cultura vive essa dificuldade, Belo Horizonte, mesmo sendo a capital, não é diferente, estão serem prejudicados também nessa captação, eventos importantes, estou citando aqui a campanha de popularização, que é um dos maiores eventos do Brasil, mas eu poderia citar vários outros, do Grupo Galpão e várias outras companhias, que também estão sendo prejudicados nessa captação, porque as empresas estão realmente com uma filosofia diferente do que foi desenhada no projeto, é óbvio, mas estão implementando e estão tirando os 35% do valor total do patrocínio, então vale essa discussão. Aqui eu quero agradecer muito, o presidente já fez, agradecer a chefe de gabinete do nosso secretário de se disponibilizar de estar aqui presente, também agradeço o Felipe, nosso superintendente, que está há mais de cinco anos lá na Secretaria de Estado, acompanha de perto esses detalhes, pude estar com ele um pouquinho antes aqui da audiência, para entender um pouco mais, conversei bastante e fiquei admirado com o posicionamento dele de abertura, de escuta, de humildade, de saber que algumas coisas nós vamos precisar reconstruir com a prática. E aí, presidente, então fica aqui esse manifesto, que é realmente um manifesto de todos os artistas, principalmente aqueles que estão aí no Simparc, que é o Sindicato de Produtores de Artes Cênicas, que vão se expressar daqui a pouco, mas faço voz a todos eles para que a gente possa fazer essa discussão com democracia, com sabedoria, mas que os representantes do Executivo possam sair daqui também sabedores que há algo a ser feito para reestruturar esse grande projeto que foi construído a tantas mãos, a tantas pessoas, há tantas lideranças, está aqui a Madalena que participou ativamente, eu me lembro de audiências, de reuniões incansáveis, ligava para a Madalena, ela, estou indo lá para a Assembleia, estou indo para a Assembleia. Então, foi fundamental essa participação de todos aqueles já citados pelo presidente, mas vamos para a frente, vamos avaliar o que precisa ser avaliado. Eu acho que essa questão do percentual dos 35% é importante. Um questionamento que eu já fiz, presidente, para o Felipe, opa, espera aí, o fundo foi criado, Madalena, para o interior, principalmente, e também para fortalecer as produções. E, até agora, eu questionei o Felipe por que só foi consolidado esse recurso do fundo para a questão dos museus. Nada contra, pelo contrário, como professor de produção cultural, como ator da primeira turma de arte científica da Universidade Federal que sou, sou reconhecedor dos museus, mas questionei, por que isso não foi para os grupos de teatro do interior, para os grupos musicais do interior, por que esse fundo não está fortalecendo? Tem mais de 10 milhões aí. E ele me explicou que estão avaliando, que está para abrir 17 editais para diversas modalidades. Então, olha para você ver, o diálogo é fundamental para dissipar as dúvidas e para a gente também avançar, caminhar para a frente. Então, encerro aqui a minha fala nesse momento, presidente, e agradeço a possibilidade da aprovação desse requerimento. Muito bem. Eu passo a palavra agora ao deputado Marquinhos Lemos também para as suas considerações iniciais. Senhor presidente, deputado Bosco, colega, deputado, professor Ender, Quero aqui cumprimentar todos e, em especial, cumprimentar o companheiro Guilardo, Guilardo Veloso, conterrâneo lá do Jequitonha. Guilardo é um daqueles que, com certeza, sabe muito bem as dificuldades que é a gente promover e poder levar a cultura lá no Jequitonha. e no interior de Minas, que não é fácil. Eu quero aqui, senhor presidente, primeiro reconhecer que, de fato, houve um grande avanço quando foi feito, a várias mãos, o Plano Estadual de Cultura. Nós entendemos que Minas, nesse quesito, deu um passo adiante. E eu estou há sete meses, oito meses aqui, nessa casa, como eu venho lá do Jequitonha, eu tenho quase que por obrigação, tinha como obrigação de estar aqui nessa comissão, sabe? e fico muito satisfeito e honrado de estar participando de uma comissão que é a Comissão de Cultura, tendo em vista que a nossa história, a nossa caminhada na região, ela foi muito em função da cultura, dos grupos culturais lá do Jequitonha, dos movimentos culturais lá do Jequitonha. se não fosse esse início, com certeza a gente não estaria aqui hoje podendo representar todos os mineiros. Mas hoje aqui, eu, como bom mineiro e lá do Jequitonha, eu vou querer ser mais um ouvinte, sabe? Quero ouvir todas as discussões, as reivindicações e entender muito a respeito disso, não é? porque a gente acaba entrando numa discussão, às vezes, de percentual, de números, e a discussão de fundo, aquilo que interessa também, além disso, às vezes, fica um pouco de lado. E eu quero aqui hoje, seu presidente, fazer questão de ouvir muito e tenho feito isso nesses meses que eu estou aqui, de procurar entender tudo isso. Como foi, como está sendo composto esse fundo e, até hoje, apesar do pouco tempo de existência depois desse plano, foi a partir de janeiro de 2018 que foi sancionado, então, a gente precisa entender melhor até para que a gente possa chegar no interior também e poder explicar melhor. porque eu sei que aqui nós temos pessoas que já conhecem isso de cós salteado, pessoas que vivem isso, sabem muito bem do que estão falando, mas lá na região nós sabemos que passa muito além só dessa discussão. nós queremos também que esse fundo chegue de fato na prática, lá no interior e a gente vê isso acontecendo. Então, quero aqui me colocar à disposição de todos, tanto aqui como na casa, não só na comissão, e estou pronto para entender, quem puder está me explicando, estou sempre de ouvidos abertos, atentos. muito obrigado. Agradeço ao deputado Marquinhos Lemos, que tem contribuído sobremaneira com o andamento desta comissão, sempre ativo e participativo. Muito obrigado, deputado. Pois não, deputado Wendel. só uma correção aqui, eu chamei, eu coloquei o Antônio no nome do Zé Júlio ali, que é a hora que eu citei, José Júlio, desculpa, viu, Zé Júlio? Estou bem em casa. Bom, eu quero também fazer um agradecimento aqui aos membros do Comitê de Representação. Nessa andança toda, nessa discussão do Plano Estadual de Cultura, foi criado um Comitê de Representação com pessoas do meio, representantes do Poder Público, também da sociedade civil e pessoas que continuam ainda fazendo esse acompanhamento sistemático do Plano e também da Lei de Sistema de Cultura e de Financiamento da Cultura. Então, a todos os membros do Comitê, nosso muito obrigado. Do Comitê. Comitê. Nós temos o Comitê de Representação, que foi o comitê que participou também da tramitação do projeto na Casa, até da aprovação do projeto na Assembleia. Bom, nesse momento, nós passaremos a participação dos nossos convidados. convidados, quereria eu disponibilizar aqui no mínimo, no mínimo, dez minutos para cada um, mas como nós temos doze convidados, só aí seriam duas horas, com mais a participação do público, mais um tempo. Então, para a gente dar agilidade à participação de todos, nós vamos estipular aqui um tempo de até cinco minutos, mais essa presidência será flexível. É claro que aqueles que precisarem de um tempo ainda maior para a colocação, esclarecimento, nós, democraticamente, vamos permitir que seja alongado esse tempo, caso houver necessidade. Mas, fica então estipulado o prazo de no máximo cinco minutos para cada um dos senhores convidados. Nesse momento, eu passo a palavra, então, o senhor Rômulo Duque de Azevedo, presidente do Sindicato dos Produtores de Arte Cênica de Minas Gerais. Boa tarde. Obrigado a todos da Assembleia Legislativa pelo convite e ter atendido a demanda do setor cultural para realizar essa audiência pública. Agradecer ao pessoal da Secretaria, a gente chegou a estar conhecendo agora o chefio de gabinete, o outro já é um aliado do setor cultural, o Felipe Amado. Então, a gente já tem a certeza de que eles estão sempre abertos ao diálogo e chegarmos a um melhor ao setor cultural que está todo aqui presente, os representantes que têm discutido dia a dia, não só a questão de lei de incentivo, mas a cultura como um todo, seja no âmbito municipal, federal e estadual. Eu coloquei a questão para o deputado e eu gostaria muito de abrir essa minha posição informando que eu sou presidente do Sindicato de Artes Cênicas e não é de Belo Horizonte, é de Minas Gerais. Eu atuo na área, fui também presidente e diretor do Sindicato dos artistas também, não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais e que nunca me pautei pela questão da capital. Pelo contrário, a gente tem feito ações e muitas ações ampliando para todo o Estado de Minas Gerais. Já estivemos, inclusive, com a campanha de popularização na cidade do Deputado, lá, com muito sucesso. A campanha de popularização do Teatro da Dança, hoje, ela atende Belo Horizonte, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Contagem, Nova Lima e Ribeirão das Deves. Isso já deixa claro que falar que a gente está questionando a questão do interior não faz sentido nenhum. Pelo contrário, nós queremos ampliar a campanha de popularização, se possível, para todos, no mínimo, as 17 regionais do Estado de Minas Gerais. No mínimo. Mas que possa ampliar também para todas as cidades do Estado. O que nós queremos colocar é de que o entendimento que nós todos tínhamos, e principalmente o Simparco, é que a modificação da lei dos 30%, ela se daria em uma ampliação de recursos para o setor cultural, abrangendo o interior com a força, porque seria recurso para o fundo, que também contempla a capital, não só o interior, mas o completo, que nós acreditávamos nisso. Só que agora, quando se iniciou os procedimentos de captação, nós fomos surpreendidos, principalmente, eu digo nós, o Simparco, os coedores, de que as ações das empresas não estavam refletindo o que se pretendia quando se criou esse novo mecanismo. O que aconteceu é que os recursos disponibilizados para investimento na área de incentivo cultural continuavam os mesmos do ano passado com um agravante. Os projetos que eram patrocinados tiveram uma redução de 35% no valor. Isso trouxe um impacto num projeto igual a campanha de popularização, que atende seis cidades, perder 35% do valor do ano passado no desenvolvimento dos projetos é um impacto muito grande. e não deixamos de fazer os projetos. Não é nenhuma discussão com o mérito do fundo e a forma de patrocinar. O que eu acho é que nós já temos conversado até com algumas pessoas de se avançar e resolver essa questão desses 35% que nós acreditamos que ficou ou ficou mal entendido pelas empresas ou elas não querem realmente ampliar a base de patrocínio e por algum motivo que nós achamos que, abrindo essa discussão, isso virá a clarear. Nós achamos que é um valor considerável, é um impacto enorme se os 35% não for ampliado na base de patrocínio. Se ele for reduzido, nós estamos comprometendo diversos projetos do Estado, não só projetos de Belo Horizonte, que é a capital, mas, inclusive, para os senhores que estão aqui, que são do interior, já colocaram a questão do impacto negativo que foi. Então, a nossa questão é muito tranquila de que é um mecanismo novo e que tem que ser visto sob esse aspecto que o objetivo de ampliar os recursos para a cultura do Estado tiveram uma ação contrária. Foi reduzido o valor disponibilizado para o setor cultural. Então, a minha questão para nesse ponto, acho que tem mais colegas com assuntos também muito relevantes para colocar sobre o assunto. E, mais uma vez, o Simpar, que os produtores de artes cênicas, agradecem aos deputados que abriu para nós aqui as portas, o deputado do Ender, e que nessa comissão a gente tem muita sorte de parceiros e não deputados fazendo projetos nem setor cultural aqui discutindo. Nós temos parceiros como o Boas, que é um deputado que é presidente da comissão e nos abre as portas sempre, o novato aí que está ouvindo querendo falar que vai aprender, que vai estar, é um setor difícil e estamos recebendo o pessoal da nova secretaria que aí também é um prazer conhecer e eu estou dizendo isso. A nossa preocupação não é que o recurso não deva ir para o interior, deve ser ampliado, inclusive, o interior tem grandes necessidades, Minas Gerais é enorme, o que não se pode é penalizar projetos culturais de altíssima relevância para o setor cultural de Minas e do interior com 35%, isso é uma carga que dificilmente uma empresa aguentaria se ela só teria uma opção fechar as portas e nós não queremos fechar as portas da cultura. É isso, obrigado. Nós que agradecemos Romulo Duque pela sua contribuição de sempre através dessa comissão, sua preocupação permanente com relação à cultura e, nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor Francisco Pelúcio, Chico Pelúcio, para que ele possa também dar a sua contribuição a esse nosso debate. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e, para poupar o meu tempo aqui, em nome do professor Wendel, eu agradeço a todos e digo de certa forma essa sensação de estar dialogando com o Estado, dialogando com a Assembleia, dialogando com os companheiros é uma sensação bem boa num momento tão difícil que a gente está passando. Exatamente num momento difícil que a gente está passando, a gente precisa analisar algumas coisas. Eu estou sentindo aqui um pouco essa situação parecida a uma situação que nós passamos há um tempo atrás, quando se pediu a extinção dos 20% de contrapartida. Houve uma junção, uma demanda política para acabar com os 20%, onde o mercado já estava consolidado, onde o teto de renúncia batia todos os anos no seu máximo e onde a empresa privada já estava acostumada, educada, a dar os 20% de contrapartida e teve um movimento para acabar com isso, um movimento anti-política pública, que só concentrou, eu alertei isso na época secretária, isso vai concentrar o investimento privado, não vai interiorizar e vai, em dois anos, causar um caos no processo da renúncia. Não durou um ano e meio, acabou. o que eu sinto agora é uma sensação parecida, ou seja, os 35% avançam de fato no ponto de vista de uma política pública, avançam. Talvez tenha tido um erro de pensar talvez a implantação disso paulatina em três anos e não fosse tão de repente, mas agora, neste momento, será um erro nosso atuar contra os 35% para alimentar o fundo, de financiamento do fundo. O fundo é muito importante. O fundo é exatamente onde vai corrigir a distorção que as leis de incentivo provocam. Agora, o que a gente tem que discutir, eu acho, é que nós não podemos sair divididos dessa discussão, porque eu acho que onde a gente tem que trabalhar é juntamente junto ao Estado. O Estado tem que abrir mão de alguma coisa. O Estado tem que assumir suas responsabilidades constitucionais com a cultura. De que forma? A primeira forma que eu acho como sugestão, esses 35% estão penalizando de fato o interior do Estado. Então, as iniciativas do interior estão sendo penalizadas pelos 35%. Por outro lado, elas podem ser beneficiadas se bem usadas do fundo. O fundo priorizando as iniciativas do interior. Aliás, queria parabenizar vários amigos e grupos do interior que estão aqui não para combater os 35%, mas de pensar a forma de acabar com essa distorção. E como é que pode ser? É a gente, politicamente, batendo o governo, falar assim, aumenta o teto de renúncio de pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas que são capazes de financiar a cultura nas suas cidades, nas suas regiões, etc. Só que o valor, como elas pagam um ICMS muito baixo, o valor não representa nada. Sobe, substantivamente, essa renúncia de pequenas e médias empresas ou das cidades, sei lá, abaixo de 100 mil habitantes. Não sei, cria-se um critério para isso. Segunda coisa, é de fato, são 21 outros pontos que prevê financiamento do fundo. Não entrou nenhum centavo desses 21 pontos? É uma pergunta que eu faço diante da minha falta de conhecimento e ignorância. Além dos 35 pontos, tem 21 pontos previstos na lei para financiamento do fundo. Não é brigar por esses 21 pontos, fazer com que isso realmente vire dinheiro no fundo? Outra questão que eu coloco, que eu sugiro, é, por exemplo, eu sei que, do ponto de vista da iniciativa privada, é uma coisa, talvez, que pudesse um pouco criar um consenso, é sobre as contrapartidas. Acho que a iniciativa privada ficou muito incomodada com as contrapartidas que vão para o fundo. A contrapartida é o dinheiro limpo, dinheiro sem isenção fiscal, que vai para o projeto. Quem sabe pensar um modelo que, ao aprovar o projeto, o projeto que for mais com caráter público, cidadão, não sei o quê, essa contrapartida vai para o projeto. Entendeu? Ao invés de ir para o fundo, isso volta para o projeto, beneficiando essa ausência, por exemplo, que o Romo queixa que perde 35%. Entendeu? Então, ao invés de ir para o fundo, parte dessa contrapartida reverte para o próprio projeto, mas, ainda assim, fica esse dinheiro, digamos, o que chamamos de dinheiro bom, dinheiro limpo, ainda investido na cultura, só que uma parte para o próprio projeto, que já foi penalizado com os 35%, e uma parte, dependendo do caráter do projeto, para o fundo. Um projeto da Ambev, por exemplo, que é o nosso grande exemplo, sabe assim, 1% vai para o projeto beneficiado, 24% vai para o fundo, porque é um projeto estritamente comercial, publicitário, com venda de ingressos, tudo isso, 24% vai para o fundo, e só um. Cria-se uma lógica que eu não sou capaz de fazer agora, para que essa contrapartida possa compensar o projeto incentivado, e, dependendo do tipo de projeto, vai direto para o fundo, porque não tem sentido também essa contrapartida ir para um projeto comercial, publicitário, etc. Então, o que eu estou defendendo aqui é isso, a gente se juntar para brigar e para facilitar um aporte financeiro para o fundo através do próprio Estado. O Estado tem que sim botar dinheiro, tem que fazer valer o que está na lei, tem que sim financiar, se a gente ficar só penalizando os projetos, também não acho justo. Agora, se a gente se dividir aqui, o Estado vai ficar muito, é uma situação muito cômoda para o poder público, a gente tem que bater lá, fazer frente, é uma questão política. Também, outra questão, aqui eu queria fazer uma declaração pública, Felipe, Sandra, eu considero vocês as pessoas que justificam um pouco a sensação de diálogo com o poder público, com a Secretaria de Estado. Vocês são muito importantes lá dentro, porque, se não fossem vocês, a sensação de a gente estar conversando com um buraco negro seria muito maior. Mais por outro... Sônia. Sônia? Perdão, Sônia! Ai, meu Deus! São os meus neurônios, Sônia, desculpa. Mas eu também queria dizer que a gente precisa cobrar do Estado eficiência, cara. Sabe, eficiência, cadê o dinheiro desse fundo? Vai só para o museu? Cadê os editais? Vou te dar um exemplo que não é culpa de vocês, eu não quero bater em vocês, eu quero bater no poder público como tal. O Sini e outros obrigaram a gente a abrir uma conta há um ano atrás para receber o fundo. Nós não recebemos o fundo até hoje e a gente já pagou R$ 1.500 de taxa bancária para manter essa conta aberta. Não é verdade? Então, são coisas pequenas. Não quero... Eu sei que... O fundo municipal também atrasa, desculpa. Então, é isso que eu queria sugerir. Eu acho que a gente tem que estar junto, a gente tem que pensar uma forma de... de pensar um consenso que facilite um pouco a vida do empresário, poder público, a gente tem que cobrar dele mesmo e a gente, bicho, a gente trabalhar junto. Chega de apanhar, chega de ser demonizado, seja de ser cortado. Muito obrigado. Agradecemos ao Chico Pelúcio pela sua contribuição. Quero registrar e agradecer aqui entre nós a presença do prefeito Guadamor, Edgar. Muito obrigado pela presença, prefeito. O senhor também é um prefeito que tem prezado muito também pela valorização da cultura no município de Guadamor, lá no Noroeste Mineiro. Muito obrigado pela presença. Bom, neste momento, passo a palavra ao senhor Emmanuel Garcia, diretor financeiro e administrativo do Movimento Teatro de Grupo. Uma palavra, por gentileza, Emmanuel. Obrigado. Boa tarde a todos. Estava vindo para cá, eu estava pensando assim, eu estou começando a querer cansar, porque a gente volta a inventar rodas, a gente volta a bater em umas coisas. E fiquei pensando no próprio MTG, nós lançamos uma revista recente e nela nós colocamos um agradecimento a alguns artistas, produtores, falecidos, recente. e fiquei pensando de alguns que faleceram este ano, faleceram no final do ano passado e que lutaram para caramba para garantias de direitos, para o próprio plano de cultura do Estado, para essa lei, e eles não viram o resultado. aí eu fiquei com medo, eu fico com medo, porque a gente vem batendo em uma outra discussão, de novo, batendo em uma discussão, e eu sei que ela é difícil, porque a nossa área de trabalho, eu falo porque, além de estar na diretoria do MTG, que trabalha com teatro, estou à frente de um grupo de teatro, um grupo que foi formado pelos meus avós, então eu venho já de uma quinta geração que trabalha com circo e teatro, estou em uma associação de artistas, que é a Companhia Alma Delarte, e nela tem mais de 8 mil artistas, dos quais, algo em torno de 5 mil e pouco, é de Minas Gerais, 3 mil a 4 mil aqui da região metropolitana, então eu sei que é difícil, eu conheço a realidade, não é só do teatro, eu sei que as nossas demandas, as nossas dificuldades, as nossas regiões são diferentes, então eu sei que é difícil nós chegarmos a um acordo, nós termos decisões comuns, e que todos vão sair felizes, é difícil, para uma classe de profissionais únicas, que sejam os professores, que sejam uma outra área qualquer, já é difícil, imagina a nossa, nós que somos o teatro, só no teatro já é difícil, porque a demanda do teatro de rua não é a mesma do teatro de câmara, agora imagina na música, aí vão para o artesanato, vão para a arte popular, que é mais difícil ainda, porque nós estamos falando aí de patrocínio, estamos falando de apoio, financiamento, onde é que a gente tem visto financiamento para a capoeira, para o congado, folia de reis, para o próprio circo, é difícil, e quando eu vejo essa discussão, eu troquei muitas ideias, muitas figurinhas, com as pessoas que estão ligadas nas nossas associações, e a gente acha muito ruim, vindo da própria classe, de alguns, é claro, em detrimento de uma coisa, nós queremos acabar com outra, e nós queremos o fim, de uma certa forma, o fim do fundo, pelo que eu entendi, o discurso de algumas pessoas, é como se fosse para acabar com o fundo, porque vamos eliminar os 35%, é óbvio, é óbvio que o fundo ele vai para falência, então, aí eu analiso o que eu faço, e quero que o que eu faço seja agraciado, e quero me comparar, o meu grupo de teatro, ele trabalha em Betim, e tem um outro grupo de teatro em Belo Horizonte, o que é que é esse grupo comparado com o grupo lá do Vale de Aquitinhon, então, se eu olho só a minha realidade, eu acho que nós não estamos numa discussão correta, porque nós sabemos que Minas Gerais, na sua riqueza de arte e cultura, ela ganha de diversos países, então, a nossa discussão tem que ser mais ampla, então, a abertura de diálogo tem que ser mais ampla, e quando a gente fala da falta de diálogo com o poder público, não é uma coisa só de agora, mas agora está mais esquisito, eu não sei se ainda não definiu, então, nós temos algumas pessoas que a qual, eu tenho hora que eu fico mandando umas mensagens para o Felipe, e depois eu pensei assim, eu vou colocar então o Felipe como um Cristo, porque é ele que é o único que eu tenho, eu não tenho outro, então, Felipe está lá que ele aguente, que ele levante mais cedo e reza bastante, porque ele vai ser infernizado o dia inteiro, e eu vou colaborar com isso, porque eu não tenho, nós não temos respostas, quando se falou do edital, aí fala do edital, mas também tem um outro edital, vai vir mais editais, está certo, não está consolidado, mas a gente também não está sabendo, então a gente não sabe o que está acontecendo, e às vezes eu estou até com a mão cheia de pedra, estou pronto para atacar, mas não preciso atacar, porque tem uma coisa que é legal, mas eu também não estou sabendo, então é interessante que a gente esteja aqui, mas que nós, artistas, que nós arrastamos para nós uma responsabilidade, que é dialogar entre nós primeiro, porque nós estamos querendo cobrar diálogo nosso com o Estado, mas nós também não estamos dialogando conosco, nós também estamos, alguns, na maioria, preocupados mais é com o seu umbigo, está preocupado mais é com a sua produção, com o seu projeto, com aquilo que ele está fazendo, e o que vai acontecer com os outros não tem problema, eu vou salvar e arrastar a sardinha todinha para o meu lado, eu acho que isso é prejuízo, é grande prejuízo. Só tem cinco minutos mesmo, não é, então? Muito obrigado. Agradecemos e, nesse momento, eu passo a palavra à senhora Maria Magdalena Rodrigues para a sua participação também, e desde já, Magdalena, mais uma vez, agradecer a imensa contribuição e colaboração que você tem prestado à Assembleia e, de forma especial, através da Comissão de Cultura. Boa tarde a todos. Deputado Bosco, eu acho que a gente aqui te agradece muito, porque lembro muito bem, na primeira formação do CONSEC, estava lá, o Maquelli estava lá, o Rubem estava lá, e, mais alguém aqui? Não, acho que só a gente por enquanto aqui, mas eu lembro muito bem que o senhor era uma pessoa que, aliás, não tinha nem muito envolvimento na área de cultura, mas o senhor entrou, o senhor se interessou, perguntou, acompanhou, e, hoje em dia, o senhor é o grande defensor da área, junto com o nosso vice-presidente aqui, professor Wendel, mas, a gente fica com uma vontade danada de resolver as coisas da maneira mais tranquila para todo mundo, pelo menos, quando a gente está dentro do conselho, o que a gente fica morrendo de vontade é de saber, adivinhar o pensamento da maioria para que a gente proponha razoavelmente. que bom que a gente participou desse processo desde lá, de 2013, para vir com a aprovação da Lei 22.944. O que a gente sempre quis, aliás, a gente despejou ideias, sonhos, desesperos, tudo na proposta da minuta do plano, do sistema estadual de cultura. a gente passava dias e dias, a gente fez centenas de reuniões até a gente sair com a Lei 22.944 aprovada. Mas que bom, o Chico falou nisso, que bom que a gente está conversando, mas eu acho que depende muito da gente mesmo, do setor artístico e cultural, promover essa conversa, fazer com que ela não acabe e entender que o processo democrático é assim mesmo. A gente já falou isso outras vezes, mas acontece que o processo democrático começa de novo, começa de novo, começa de novo, começa de novo, é assim mesmo. Agradeço aqui ao Simparc ter colocado essa questão, porque é só na prática mesmo que a gente fica sabendo a realidade do que a gente está propondo. no momento que estava sendo proposto, a gente achou tudo uma beleza, uma maravilha, agora tem fundo, vai ter fundo, todo mundo do interior fez festa, comemorou, mas acontece que é só no uso da coisa, no dia a dia da coisa que a gente vai sabendo direitinho o que funciona. E, lamentavelmente, sem querer que denegrie a imagem de qualquer empresa, de qualquer empresário e diminuir qualquer coisa, nós temos uma dificuldade cultural no país de entender o que significa o incentivo à cultura, o que significa incentivar, patrocinar, aliás, patrocinar é uma coisa, fazer mercenato é outra, mas a gente ainda não entende, os empresários ainda não entendem, nem sabem o que significa a atuação artística e cultural no país. Saem correndo atrás, não é? Então, quando a gente vai soltar essa na praça, agora você tem que pagar 35% de contrapartida. Olha, o empresário fala assim, mas o que? Em que que eu vou botar 35%? Que projeto? Ah, o senhor vai botar lá na conta do fundo para patrocinar os outros projetos no interior. Ah, é? Por quê? O dinheiro é meu, põe onde eu quiser. Então, assim, é uma coisa que, falando com muita simplicidade, é assim que todo mundo entende. O povo não entende isso, os empresários não entendem isso, os empresários são do povo. então, quer dizer, quando era aquele sistema de 5%, aquele escalonamento lá, 5%, 15%, 20%, pelo menos o empresário sabia onde é que ele estava colocando o dinheiro dele, porque ele estava patrocinando um projeto e sabia que era para aquele projeto que ele estava dando a contrapartida. Só que agora a gente entendeu que ele não sabe. Aí o empresário vai lá e fala, eu sou obrigada não, não senhor, não vai não, eu vou descontar do seu projeto, não sei que está me pedindo a grana. Aí fica aquela confusão, o que é renúncia fiscal, o que é patrocínio e tudo mais. A gente precisa de cumprir o papel institucional do Estado, eu estou falando a gente, porque eu estou falando que é responsabilidade de todo mundo, do próprio Estado como articulador, fazer com que os empresários entendam onde eles estão entrando e o que significa isso. Nós ainda somos jeca para caramba nessa história. A experiência internacional nos mostra isso. Tem países que fazem pool de empresas que se juntam, as empresas participam das comissões que julgam os projetos, eu quero esse, quero esse, esse é o meu interesse. Então, quer dizer, só que a gente não faz isso, como é que a gente quer botar a goela abaixo dos empresários, agora a gente entende isso, porque está acontecendo na prática, como é que a gente quer que eles entendam que eles estão dando uma contribuição para o país. Eles não vão entender assim. Nosso povo ainda pensa com a barriga. Então, não adianta se a gente não parar tudo, tudo, e explicar o que é, o que, o que significa eu dar 35% de contrapartida, o que é isto? A gente viu isso várias vezes, nós rodamos o interior inteiro, a gente viu que existe muita falta de entendimento, principalmente por parte dos gestores públicos, o que é mais grave ainda. Então, quer dizer, nós precisamos de ver como que nós vamos fazer para poder gerar esse conhecimento. Já falei isso aqui algumas vezes, mas o CONSEC vai se reunir agora, dia 18 e 19. Eu queria... Vai. Vai. Bom, pelo menos está proposta a data, se não for essa, será em outra, mas o convite fica aqui. Para a conclusão, por gentileza. Eu só queria convidar, então, a formação de uma comissão aqui, das pessoas que estão propondo essa discussão, fazer uma comissão e a gente passar a discutir dentro da Câmara a temática de fomento e financiamento do CONSEC. E, junto com a GPI, a Gerência de Projetos Institucionais da Assembleia, que acompanhou esse processo também desde 2013, houve participação de todo mundo, todo o processo democrático foi respeitadíssimo, amplamente respeitado, porque a gente ouve que não houve, escuta que não houve participação tal, que as pessoas não deram opinião, deram. Só que em tudo tem falha. Tem lá os ruídos de comunicação, às vezes, que a gente não alcança quem a gente devia alcançar. Então, o CONSEC está à disposição para fazer essa discussão. Eu acho que é o lugar de fazer isso, porque, pelo menos, dentro da Câmara Temática de Fomento e Financiamento, a gente pode encontrar uma possibilidade de acordo mínimo aqui para que a gente tome outro rumo. Muito obrigada. Nós que agradecemos à Madalena. Nesse momento, nós passamos a palavra à deputada que acaba de chegar, que veio aqui nos brindar com sua presença e fazer uma participação rápida porque ela está em outra comissão, mas passa a palavra à deputada Andréa de Jesus. Salve, salve, meu povo. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar a pessoa do presidente da comissão, o deputado Bosco, mas também parabenizar o deputado Wendel pela autoria do requerimento, extremamente importante. nesse momento em que a gente encontra o governo do Estado, só falando de crise, 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 a gente dizer que há sim alternativas de receita para garantir política constitucional de cultura. Pensar na cultura como esse processo político de Estado e não só de um governo, e por isso que é tão importante dizer e discutir receitas. Peço desculpas, talvez, interrompendo a audiência, a gente está acompanhando, aliás, nós estamos lá puxando a audiência dos direitos humanos para discutir o direito dos grupos LGBTs a fazer doação de sangue, eu estou lá mais aprendendo, porque ainda tem uma legislação atrasada para reconhecer alguns grupos, isso também é cultura, que a gente precisa combater, mas eu queria trazer minha contribuição, na Gabinetona a gente já vem debatendo muito a cultura viva que ainda não é regularizada no Estado, mas, para além da regularização, pensar no fundo e em receitas para garantir a política é extremamente importante a gente discutir outras fontes de receita e jamais abrir mão do papel do Estado em garantir essas políticas. Acho que tem um debate de fundo que não sei se ainda já apareceu nas falas e era importante da gente ressaltar que política de Estado tem que ser mantida pelo Estado. Então, qual é o momento em que o governo do Estado vai demonstrar de forma nítida e aí eu já convido a todos para a Assembleia fiscaliza no próximo mês de outubro em que a gente vai poder conversar cara a cara com o secretário que hoje é secretário de Cultura e Turismo quais serão as receitas quais serão de onde virão as fontes para alimentar o fundo que não pode ser apenas de incentivo ou de doação ou ações privatistas. É o papel do Estado da manutenção desse fundo e de como o Estado está pensando nessas receitas. não vou me delongar mas queria também reforçar da importância do fundo para inclusive combater as desigualdades Moro em Ribeirão das Neves e o grande desafio e olha que estou falando região metropolitana desde esse cinturão aqui mais próximo do Belo Horizonte o desafio é interiorizar as políticas culturais e o quanto essa desigualdade se aprofunda quando o discurso não sai dessa ponta do iceberg quer dizer que o problema é com o fundo porque o fundo está vazio e que é como que o Estado vai apresentar receitas fixas para atender a política cultural e que não seja só lei de incentivo ou isenção fiscal o que nós estamos falando é de ter orçamento vinculante para as políticas que não fique só na superficialidade de um governo ou de outro mas que seja uma política de Estado com garantias de Estado parabéns deputados tomem a disposição na gabinetona Cida Falabella está constantemente nos educando também da importância da política de cultura como resposta para uma democratização real desse país e do Estado de Minas Gerais obrigada nós que agradecemos deputado André pela participação sua contribuição fica à vontade para acudir a outra audiência e tendo a oportunidade volte aqui e venha participar conosco nesta comissão neste momento eu passo a palavra ao membro do fórum permanente de cultura de Minas Gerais Israel do Vale informa ainda antes da fala do Israel que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia chegando aí em quase toda Minas Gerais em mais de 400 municípios através da nossa TV Assembleia o nosso abraço a todos os telespectadores que acompanham essa nossa audiência pública através da comissão de cultura saiu com você muito obrigado boa tarde deputado Bosco queria cumprimentar em nome do senhor os demais parlamentares deputado professor Wendel deputado Marquinhos e saudar a presença dos nossos colegas dos nossos pares do setor cultural agradecer também a oportunidade de dialogar com a Secretaria de Cultura em nome do secretário Marcelo Marti que é uma pena que não esteja aqui com a gente mas está muito bem representado por gente de altíssima competência que eu conheço já de muitos carnavais Felipe Amado e Ana Tereza bom deputado eu represento aqui o Fórum Permanente de Cultura é uma articulação da sociedade civil que aglutina em torno de 4 mil pessoas o fórum tem 4 anos nós temos reuniões regulares com periodicidade de vez em quando sempre que é possível e sempre que os temas nos chamam para a rua e ultimamente a gente não tem conseguido deixar de se reunir desde a mudança de gestão o fórum tem feito encontros frequentes pela nossa preocupação nesse processo de transição para o novo governo é natural e é prerrogativa de um governo novo ajustar os rumos a sua visão ele foi eleito com base num projeto afinal mas nós seguimos ainda um pouco ansiosos aguardando o encaminhamento importante e acho que essa oportunidade é valiosa desse ponto de vista também porque inevitavelmente o debate passa pelo sistema de financiamento ele quase foi ele é raptado permanentemente pela questão do fomento do financiamento à cultura e eu acho que a gente tem aqui um exemplo muito claro de que a gente precisa dialogar mais eu vou pedir licença fazer uma pequena digressão histórica aqui para lembrar que as políticas públicas no campo da cultura partem do pressuposto da cultura como direito esse pressuposto foi celebrado pela declaração universal de direitos humanos de 1948 das nações unidas e foi incorporado aqui ao arcabouço legal do Brasil sobretudo a partir de 1988 com a chamada constituição cidadã que reconhece no seu artigo 215 que abre aspas o estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais fecha aspas nós estamos falando portanto de mecanismos que asseguram o cumprimento da constituição do país quer dizer não é um favor um governo estruturar políticas em forma do que o arcabouço legal permite para permitir para viabilizar que o setor um setor estratégico como o setor da cultura possa operar na direção dos princípios da cidadania cultural com o direito efetivo de produzir de difundir e da fruição do acesso aos bens culturais pelo cidadão esse debate do lugar dos mecanismos de renúncia fiscal ele também remonta as origens disso aqui no Brasil a lei de Sarney de 1986 ela é portanto anterior ao reconhecimento pela constituição nacional da cultura como direito a lei Rouanet que sucede a lei Sarney de 1991 então esse é um debate que nós que já temos já atingimos o cabelo de branco usando aquele elixir do tempo já vivemos exaustivamente quando a gente chega a um a um momento como esse um momento em que nós estamos efetivando a implantação de um novo modelo de gestão dos recursos de não só de gestão mas de captura de recursos por diferentes fontes e nós nos deparamos tão rapidamente com um impasse como esse que justifica a realização de uma audiência pública nós explicitamos a importância de que esse debate seja feito cada vez mais de maneira aberta e transparente o posicionamento do fórum permanente de cultura é muito claro na direção da permanência dos caminhos que foram propostos na gestão anterior ou seja do fortalecimento do fundo com base nos 35% que é o modelo em vigor mas sim considerando o fato evidente de que não há nada tão bom que não possa melhorar a base legal que cria essa nova dinâmica do fundo ela é do ano passado ela é portanto muito recente a gente considera que nós estamos vivendo um momento de experiências ainda o fundo assim como o sistema de financiamento da cultura fazem parte de um guarda-chiva maior que é o sistema estadual de cultura é importantíssimo a gente não perder de vista que o próprio sistema reconhece a importância de reavaliações periódicas inclusive essa é uma das nossas preocupações do fórum permanente de cultura não foi por outro motivo que nós nos opusemos à ideia da fusão da secretaria de cultura com a secretaria de turismo imaginando a dificuldade do corpo técnico da secretaria de fazer mais com menos com a mudança que a reforma administrativa propôs na prática o que o governo chamou para si foi a responsabilidade ou armou para si foi a Arapuca de fazer mais com menos com menos gente com menos dinheiro no momento em que a estruturação do setor requer mais braços requer mais tempo requer mais dedicação nós lamentamos enormemente que esse tenha sido o caminho mas também somos solidários entendemos as dificuldades desse momento econômico e a situação em que o Estado se encontra para eu finalizar imagino que o meu tempo já esteja se esgotando eu queria deixar aqui desde já um convite à Comissão de Cultura para que a gente o Fórum Permanente de Cultura e os demais parceiros que se encontram aqui para que nós juntos possamos construir um seminário de avaliação do Plano Estadual de Cultura o quanto antes possível se possível ainda este ano ou no mais tardar no primeiro semestre do ano que vem de forma a se fazer uma reflexão sobre todos os impasses que nós estamos vendo e vivendo e aprimorar o plano o que nós não podemos nesses momentos de encruzilhada é descuidar e deixar se perder uma contribuição que nasce de uma evidente boa intenção a implantação do Plano Estadual de Cultura aqui embora tardia Minas Gerais foi o penúltimo Estado no país a estruturar o seu Plano Estadual de Cultura ela aponta alguns caminhos de avanço ela foi inovadora e ousada em alguns sentidos em que pese o lamentável o lamentável veto de oito pontos pelo então governador Fernando Pimentel de pontos questões que poderiam permitir um avanço maior mas fica aqui então desde já um convite à Comissão de Cultura Assembleia Legislativa ao presidente da Assembleia Agostinho Patrus para que a gente possa construir nesse tripé poder público o executivo o legislativo e a sociedade civil um seminário que vai finalmente avançar na correção rápida dos pequenos dilemas que afetam o nosso dia a dia o dia a dia do precariado do trabalhador da cultura esse profissional que não tem garantias sociais mínimas quantos aqui por exemplo tiram férias de 30 dias por ano quantos tem fundo de garantia então acho que a gente tem muitas questões que passam sim pelas políticas públicas e nós contamos cada vez mais com a contribuição da Comissão de Cultura parabéns a vocês por abrir essa oportunidade para esse diálogo muito obrigado Israel Israel do Vale muito obrigado pela sua participação sua contribuição neste momento passamos a palavra a doutora e presidente da Comissão de Direito da Economia Criativa da Ordem dos Advogados do Brasil subseção de Minas Gerais doutora Alessandra Dumont com a palavra Boa tarde a todos senhores deputados demais participantes minha fala eu gostaria de pontuar uma questão que passou um pouco o que várias pessoas falaram que é a questão da insuficiência dos recursos para a área da cultura hoje quando a gente fala e com essa proposição qual a proposta que hoje está em vigor do fundo dos 35% me parece que continua a dependência dos recursos para a cultura das empresas então se as empresas não quiserem participar nós vamos ficar com fundo sem dinheiro como hoje já está acontecendo então isso é uma preocupação muito grande embora como o Chico disse existem 20 e tantas fontes de recursos para o fundo previstas na lei me parece que não vai haver mais aporte direto do tesouro emendas parlamentares que antes eram obtidas pelo governo do estado para compor o fundo também me parece que não vão ocorrer então o fundo vai ficar dividindo o valor que já existia para o incentivo fiscal para o mercenato em si e não vai haver aumento de recursos isso eu acho que é bastante preocupante então uma coisa que poderia se pensar é realmente haver um aumento do teto do percentual do incentivo fiscal então hoje nós temos 0,3% da receita líquida do ICMS há uma previsão na própria lei de se chegar a 0,4% a constituição da república federal ela prevê que os fundos podem ter até 0,5% da receita líquida do ICMS então a gente fica bem longe disso ainda fica bem longe disso então acho que uma discussão acho que a maioria das discussões acabaria com mais dinheiro e como o Chico disse o estado realmente tem que aportar vamos deixar na mão das empresas de novo esses aportes outras sugestões que eu andei pensando que é uma possibilidade também de haver incentivos mais adequados à participação de mais empresas os próprios números dizem que 90% dos incentivos são colocados por 20 30 empresas então uma concentração muito grande também em quem concede patrocínio poderia haver uma maior participação das pequenas e médias empresas com alteração desses tetos para que elas pudessem participar e até mesmo empresas do interior do estado então seria uma reclassificação das empresas por faixa de faturamento alteração do teto de renúncia para essas empresas hoje o teto é muito diferente você pega a classificação de uma empresa pequena em média de 3 milhões a 14 milhões há uma diferença enorme isso poderia ser considerado uma pequena empresa com 3,6 milhões a 90 milhões repensar essa faixa de faturamento para fins da renúncia e do ponto de vista da destinação dos recursos do fundo eu penso que seria muito interessante também que se pudesse prever que as empresas culturais pudessem também ser beneficiárias dos recursos do fundo não vejo motivo para isso não acontecer então hoje seriam as pessoas físicas entidades sem fins lucrativos e entidades do poder público excluindo as empresas culturais dessa possibilidade como existem como acontece hoje no fundo setorial da audiovisual no âmbito da ANSINE como acontece no âmbito da ciência e tecnologia a possibilidade do fundo fazer o repasse de subvenção econômica para as empresas também então seriam essas as minhas sugestões muito bem doutora Alessandra muito obrigado pela contribuição participação com certeza são contribuições importantes para avaliarmos o aprimoramento da lei neste momento eu passo a palavra ao senhor Rubem dos Reis e um grande contribuidor que foi vice-presidente também do Consec quando nós estávamos aqui discutindo em âmbito estadual o plano estadual da cultura e que deu uma grande contribuição percorrendo praticamente todos os fóruns conosco muito obrigado e a palavra é com você Rubem boa tarde a todos vocês já devem ter visto eu tenho um problema de visão vou ficar colocando o óculos tirando para enxergar e enxergar aqui vocês mas eu quero começar cumprimentando o deputado Bosco foi uma pessoa que eu aprendi a admirar no processo da formação do plano no seminário de economia e realmente é uma pessoa que se apaixonou pela cultura a gente percebeu isso na medida que ele chegou na comissão se aproximou da gente quero cumprimentar três amigos meus que estão aqui na plateia é o Maquelicá o Juliano e o Ricardo porque são as pessoas que eu tenho mais trocado no âmbito da sociedade civil informações e conversas e são pessoas que hoje fazem moram dentro do meu coração também quero cumprimentar aqui duas pessoas que eu julgo serem muito importantes na minha história é o Romulo Duque e o Chico Pelúcio porque eu comecei a me aventurar eu já estava lá em Uberlândia vivendo de cultura e eu não tinha nem coragem de pensar em me aproximar de grupos que discutem esse tipo de coisa discutem políticas públicas e um dia eu resolvi fazer isso a gente já existia vivendo exclusivamente teatro há 12 anos e aí um dia eu resolvi fazer isso e essas duas figuras elas me receberam eu cheguei assim com aquela sensibilidade de um elefante numa casa de cristais e eles souberam me receber muito bem eu quero agradecer vocês dois aqui e quero dizer que quando eu comecei esse processo tinha duas coisas que eu não acreditava muito eu não acreditava em fundo quando eu comecei a participar de discussões públicas eu não acreditava em fundo e eu não acreditava em funcionário público e por conta de eu ter convivido com as pessoas que trabalham nessa casa no seminário técnico do plano estadual de cultura eu passei a acreditar no funcionário público eu cheguei desacreditado por conta de eu ter visitado umas 15 cidades pelo conselho e chegado lá naquelas cidades encontrar em cada cidade pessoas que são profissionais que tem relevância artística e cultural no lugar onde vivem mas que enfrentam situações muito mais complicadas que a minha que já não é tão fácil assim eu passei a acreditar no fundo eu passei a acreditar no fundo porque o fundo é uma ferramenta de distorção de desculpa de correção de distorções porque o fundo ele traz uma lógica solidária para um ambiente que nós somos todos produtores culturais nós todos quando vamos vender nossos projetos nós falamos que cultura muda o mundo e nós precisamos dar exemplo no nosso dia a dia então o fundo é uma oportunidade que a gente tem de praticar a solidariedade e eu faço eu tenho muito orgulho em ter participado da formação desse projeto porque a formação desse projeto ela traz na essência ele traz na essência a solidariedade esse projeto também quando ele começou e eu comecei a participar dele eu percebi que já existiam demandas históricas ontem conversando com Israel a gente chegou num marco que não foi o primeiro mas que a gente pode considerar que é um marco a primeira conferência estadual de cultura eu não participei dela eu assisti por essa televisão lá em Uberlândia depois eu pude participar da segunda e da terceira pude participar do conselho estadual de cultura pude participar do seminário técnico de cultura participei deputado o senhor citou aí desculpa agora como é que foi o comitê comitê de representação que deu um formato final para esse projeto que acabou virando lei e que quando ela foi votada aqui ela foi votada em mais de 90 talvez 95% de todas as demandas que vieram da sociedade civil foram acatadas por essa classe por essa casa se a gente for pensar mudou muito pouco em relação a tudo aquilo que foi construído ao longo de 12 anos porque se a gente pensar que a primeira conferência estadual de cultura aconteceu em 2006 e nós estamos em 2019 a gente está falando de 13 anos então esse é um processo hoje que começou no mínimo há 13 anos atrás então eu acho que não tem como a gente pensar o futuro da cultura em Minas Gerais sem colocar o plano como uma ferramenta central como uma coluna como uma âncora uma âncora que dá toda a centralidade para que a gente possa fazer com que os recursos que hoje não chegam em determinados lugares possam chegar e que a gente possa honrar aqui a conversa que a gente teve com mais de 2 mil pessoas ao longo de 2 anos de 12 anos que são pessoas que são pessoas como nós que vivem exclusivamente de cultura agora eu também não posso me furtar com uma coisa eu sou um produtor cultural o meu grupo de teatro a principal ferramenta de sustentabilidade desse grupo é a lei estadual de incentivo à cultura e eu tive a oportunidade de conversar isso com o Felipe aliás eu queria dizer uma coisa aqui falando do Felipe eu considero o Felipe uma espécie de avalista técnico do sistema estadual de cultura o Felipe é uma pessoa que tem uma relevância enorme e graças a Deus nós temos o Felipe aqui hoje porque a gente perdeu teve muito medo de perder né é todo toda uma construção todo um acúmulo né eu me lembro que quando ele chegou na primeira reunião e que nós lá dentro do conselho cobrávamos que a gente precisava de dados sobre como era usado esse incentivo à cultura o estado não tinha nada e ele começou a criar tudo em planilha de Excel o que hoje é um sistema né e quando ele chegou na segunda reunião a gente fez várias perguntas para ele ele já tinha se adiantado ele tinha feito o dever de casa a gente sabia a resposta assim de questões básicas de plano mas fazendo esse parênteses voltando aqui porque eu tenho cinco minutos acho que já acabou desculpa deputado eu queria dizer que está pesado também essa questão da captação dos 35% hoje do jeito que formou eu sou a favor disso não tem como fugir nós não podemos abrir mão do plano mas essa conjunção de no mesmo ano em que a gente passou a ter 35% para os projetos para o fundo ao mesmo tempo que a economia teve esse baque enorme porque ela vem só diminuindo né a questão aí as empresas hoje tem menos capacidade também de investimento a empresa tendo menos capacidade de investimento e a gente tendo 35% a menos para cada projeto significa que hoje para eu fazer o mesmo volume de dinheiro para um projeto que eu tenho hoje em 2019 eu preciso trabalhar dobrado eu preciso de duas empresas onde eu precisava de uma então o que eu trago aqui são dois apelos o apelo número um é para nós para nós que somos da classe cultural nós não podemos rachar por conta desse problema nós temos que achar uma forma de sair daqui mais fortes mais unidos este é o menor dos problemas se a gente olhar um pouco para frente porque nós temos aí uma reforma tributária a maior a maior ameaça a nossa existência ela vem aí pela frente nos próximos 18 meses nós vamos ficar todos carecas de medo só de assistir tv senado e tv câmara faço então não vamos rachar gente vamos juntos de alguma forma achar uma saída para essa solução para esse problema vamos achar uma solução segunda questão fazer um apelo para o estado que pudesse nos receber em forma de grupo de trabalho de um forma de trabalho de forma muito concreta muito pontual e que a gente pudesse de alguma forma tentar minimizar os impactos que foram causados por essa por essa medida que foi tomada que eu digo esse é um problema temporário é um problema temporário mas ele está sendo muito pesado então a gente tem que procurar de alguma forma minimizar isso mas do ponto de vista se a gente fizer um zoom jogar um pouco mais nós estamos no caminho certo nós devemos nos orgulhar de tudo que a sociedade civil junto com essa casa construiu nos últimos 12 anos para a cultura muito obrigado muito obrigado Rubem queria só fazer um registro rapidamente aqui o Rubem percorreu praticamente todos os fóruns por todas as regiões do estado só faltou em um fórum em virtude de um mal estado não foi da sua esposa eu me lembro a sua esposa o dia que você não participou do fórum porque a sua esposa sentiu mal quando você estava saindo se deslocando salvo me engano para Montes Claro então apenas um fórum que você faltou e percorreu praticamente aí quase 15 mil quilômetros aí nesses fóruns de cá saindo e partindo de Uberlândia por conta própria então muito obrigado Rubem nesse momento nós passamos a palavra ao senhor Leonardo Roberto ator ator e produtor da Argos Produções para sua participação Leonardo por gentileza boa noite boa noite a todos já vou trazer dados logo técnicos para a gente já ir evoluindo mais mais rapidamente professor nós temos um problema sobre aqueles 10 milhões que o senhor estava falando hoje nós batemos 12 milhões 525 mil reais no fundo de projetos culturais isso significa que só temos apenas só temos apenas 35 milhões na isenção fiscal levando em consideração que o fundo absorve 90% 95% de todo recurso hoje da isenção fiscal justamente pelos 30% do artigo 50 então com base nisso doutora Alessandra já me ajudou aqui nos dados matematicamente falando a gente não vai chegar na metade da expectativa a metade que esperávamos quando discutimos quando institucionalizou o sistema estadual de cultura nesse primeiro ano que agora a gente está fazendo exatamente um ano a gente não vai chegar na metade da expectativa do que nós esperávamos por quê? porque um está boicotando o outro o fundo boicota a isenção fiscal a isenção fiscal boicota o fundo por quê? o artigo 50 do decreto 47.427 diz o seguinte a opção pelo incentivo fiscal a cultura implica na concordância do incentivador em repassar a cota de no mínimo 35% chama atenção para a primeira palavra as primeiras duas a opção a questão é o seguinte nós ainda não começamos a discutir sobre os empresários tem alguém do setor aqui para a gente discutir porque nós temos um outro grande problema eles estão perdendo nós estamos perdendo a credibilidade junto aos empresários hoje as discussões com as empresas elas têm sido mais muito 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 difíceis eles não têm a obrigatoriedade de investimento na lei se eles não têm obrigatoriedade para que eles vão manter por exemplo um departamento de patrocínio dentro das suas empresas às vezes empresas de grande porte às vezes empresas de médio porte tudo por quê? pela mudança porque às vezes não é importante não é interessante uma empresa que tem hoje 500 mil reais para poder investir na lei estadual de incentivo fiscal que tinha em 2017 hoje ela tem 325 mil 175 mil repassado para o fundo isso é uma coisa concreta óbvio que nós já discutimos nós já falamos ninguém quer rachar com nada acho que é uma vitória o fundo acho que a doutora Alessandra trouxe um dado importantíssimo elevar a taxa alíquota de 0,3 para 0,4 que isso já está contido na lei não precisaria fazer nem promulgar uma nova lei uma nova legislação para isso mas mais do que isso a gente precisa começar a conversar desde já com os empresários os empresários estão debandando sem os empresários não tem lei sem a lei não tem fundo é uma parte prática objetiva concreto matemático a gente não vai chegar nem a 50% que a gente tem de expectativa do ano passado então sugiro gostaria de deixar gravado sugiro a abertura de um diálogo pelo executivo ao empresariado talvez por essa casa talvez pelo próprio executivo chamar os empresários para discutir por quê? porque os empresários não são nossos concorrentes são nossos aliados a gente tem que começar a discutir isso do ponto de vista como aliados nós já perdemos muito com relação àquela discussão que o Chico trouxe sobre a contrapartida lá atrás agora nós vamos perder porque os empresários não tem informação me lembro de uma reunião em que estávamos na última gestão Felipe estava o ex-secretário Angelo Oswaldo estava Romulo Madalena lá na cidade administrativa em que solicitamos uma cartilha informacional para as empresas sobre a mudança da lei o que acontece é que os empresários estão indo embora gente sem o dinheiro do empresariado não tem lei sem a lei não tem fundo a gente precisa trazer o empresariado para discutir para conversar então sugiro além do que já foi dito aqui na mesa entre diversas outras coisas o Estado o Executivo tem a obrigação de contribuir diretamente financeiramente para a manutenção do sistema estadual de financiamento cultural nós podemos propor o aumento da alíquota de 0,30 para 0,40% o que automaticamente já resolveria a curto prazo esses 35% se a gente tem um aumento da alíquota de 30 de 0,30 para 0,40 a gente resolve o problema dos 30% a gente aumenta a probabilidade de investimento do empresariado e traz eles de volta mas aí então queria deixar gravado a importância da gente conversar com os empresários agradecer e dizer que estamos todos juntos e é isso aí bola para frente muito obrigado Leonardo Rota pela participação e contribuição e esta é uma questão que desde o debate das propostas nós levantamos isso lá atrás no governo passado ainda na gestão passada nós levantamos essa questão a questão da conscientização da importância da participação dos empresários porque a gente percebe não só no interior eu que sou lá do interior lá da cidade de Araxá a gente percebe realmente uma resistência muito grande do empresariado com relação à lei de incentivo e além dessa dificuldade existe algum setor contábil de determinadas empresas que não aconselham os empresariados a investirem nesses projetos de incentivo à cultura então quer dizer há uma resistência muito grande Felipe vai falar aqui na última audiência que nós tivemos aqui assembleia fiscaliza já foi dado algum depoimento por parte do secretário Marcelo Matti de algumas ações que já foram iniciadas me parece que por Uberlândia lá no Triângulo Mineiro já houve alguma reunião da secretaria nesse sentido de lá no interior isso deva acontecer que também é claro na região metropolitana de trazer o empresariado de mostrar para o empresariado a importância da empresa dele do empreendimento dele está investindo efetivamente na cultura sem que ele tenha que colocar a mão nos seus recursos nos seus lucros incentivo fiscal então esse trabalho de fato é extremamente importante a assembleia a comissão está pronta para poder percorrer se for necessário o Estado da mesma forma que percorremos na construção da lei percorremos o Estado de forma regionalizada para que nós possamos trazer o empresário e fazer esse trabalho de esclarecimento e de incentivo ao empresário para que ele não tenha essa resistência bom, nesse momento antes de passar a palavra aos nossos representantes aqui da secretaria que a gente precisa muito ouvi-los eu vou passar a palavra aqui ao José Dias Guimarães de Almeida presidente do Conselho Regional de Minas Gerais da Ordem dos Músicos do Brasil boa tarde a todos boa tarde senhores deputados companheiros da mesa a gente realmente fica muito honrado e muito feliz desse debate estar sendo aberto eu vou ser muito pontual porque todos que já falaram acho que foram bastante abrangentes toda a problemática que está sendo discutida e eu talvez queira ser muito pontual e fugir um pouco a questão dos 30% essa questão da contrapartida e me focar num ponto que o Chico falou primeiramente a doutora Alessandra ressaltou muito bem o Leonardo de novo eu acho que não há mudança na lei nem na Rouanet que teve mudanças muito importantes sintomáticas mas enquanto não se mudar a questão do percentual eu não vou nem tão longe a percentual do que o Estado ceda não se mexa no que o Estado dá de isenção mas distribua melhor porque talvez só quem vive isso é que entenda a dificuldade que é eu quero dar um exemplo muito simples na minha área que é a música como esses valores inviabilizam burocraticamente porque a pessoa vai atrás de uma empresa é muito papel é muito documento é muito para conseguir 5 mil reais o que é irrelevante então eu só quero dar o exemplo do que que significa 4% na produção musical para uma empresa lhe beneficiar com 40 mil reais que vamos dizer na minha área uma produção de um CD você não faz um disco com 40 mil reais por exemplo o artista que nós nos apresentamos no galpão um mês atrás com a dona Jandira por exemplo como no caso de um intérprete de direitos autorais foi quase 20 mil reais e para uma empresa lhe beneficiar com 40 mil reais ela tem que pagar um milhão de reais de imposto isso fecha demais então que isso seja mais distribuído para que a pessoa capte mais de uma empresa porque realmente a pessoa do interior que aí tem a ver com a questão do fundo também ele não tem acesso a Ambev mesmo que more em uma grande cidade como Montes Claros ou Berlândia está tudo concentrado aqui então para facilitar a gente sabe que existem comércios de médio a grande porte em grandes regiões postos de gasolina a pessoa tem uma rede de postos de gasolina no Triângulo Mineiro ou uma rede de supermercados no Norte de Minas que ele poderia muito bem ter acesso se eles tivessem um porcentagem isso não vai mudar nada no 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 montante que o Estado está abrindo mão do imposto e eu acho fundamental eu sou veemente nesse ponto em todas as discussões que eu já tive eu estou nessa área há muito tempo se isso não for mais bem distribuído é simplesmente você abrir o leque e o acesso do artista e do produtor ao comerciante que ele tenha proximidade com ele porque é muito trabalhoso é muito para ambas as duas partes é muito papel muito documento é muita coisa e a pessoa às vezes consegue um recurso pequeno que não vai resolver muito pouco do projeto dele então é só isso que eu queria pontuar muito obrigado obrigado Zé Dias pela participação e contribuição do senhor bom nesse momento vamos ouvir a senhora Ana Tereza Ribeiro Fernandes representando aqui neste ato o secretário Marcelo Mat por gentileza bom boa tarde a todos meu nome é Ana Tereza eu estou chefe de gabinete da secretaria de Estado de Cultura estou aqui a pedido do secretário Marcelo Mat que infelizmente teve um conflito de agenda e não pôde participar conosco hoje mas eu espero representá-la à altura gostaria de cumprimentar os deputados os parlamentares deputado Bosco deputado Endel gostaria de cumprimentar também a mesa na figura da Madalena que é membro do nosso conselho estadual de política cultural cumprimento a todos os presentes e vocês devem estar se perguntando o que a gente veio de dobradinha naturalmente esse é um assunto muito técnico e a gente tem o orgulho e a alegria de contar com o Felipe na nossa equipe já há seis anos Felipe já há seis anos na Secretaria de Estado de Cultura e talvez o profissional mais capacitado entre os estados para falar de financiamento de mecanismo de financiamento de cultura mas na verdade a minha presença aqui é uma presença de agradecimento no momento que a gente está vivendo de reafirmação da cultura enquanto o bastião das identidades culturais o grande representativo de identidades de grupos minoritários e também de autonomia individual e de grupos dentro da sociedade é extremamente gratificante extremamente animador ter uma audiência pública que se se proponha a discutir financiamento de cultura é extremamente animador ter um fórum cheio como a gente teve aqui hoje e é extremamente gratificante para nós que somos servidores eu e o Felipe tivemos formação específica para a administração pública e contamos hoje com uma equipe muito técnica na secretaria é extremamente gratificante contar com esse interesse e a gente vê esse interesse enquanto apoio ao setor cultural então em primeiro lugar eu queria agradecer o interesse pelo setor e o interesse pela discussão de financiamento de cultura na situação atual que o estado passa hoje a gente acaba tendo que convencer não só o setor empresarial mas o próprio estado um trabalho de convencimento diário da importância dos nossos mecanismos de financiamento e da importância da permanência das políticas estaduais de cultura como políticas de estado não políticas de governo então já ouvi essa fala aqui refletida nos nossos parceiros da sociedade civil e estamos absolutamente alinhados nesse sentido de defesa dessas políticas e de defesa diária da ampliação dessas políticas alguns pontos muito convergentes também que a gente ouviu aqui e eu não vou entrar na parte técnica porque afinal de contas o Felipe eu jamais tentaria competir com ele nessa área de fato ele é a nossa simidade mas apenas para fazer alguns registros por exemplo da importância que foi reconhecida aqui e que para a gente também é um consenso dentro da secretaria do plano estadual de cultura ele tem uma previsão de revisão periódica ele tem uma previsão de uma primeira revisão para 2020 e para nós é extremamente importante contar com a sociedade civil nisso e não só a sociedade civil como a casa legislativa a gente entende que a Assembleia Legislativa no papel dela de legisladora ela trabalha muito no fio da navalha num equilíbrio muito delicado de propor políticas públicas porque na verdade a gente não consegue controlar todos os resultados de uma política pública então à medida que uma lei é proposta na Assembleia e entra em vigor e passa a ser executada ela pode gerar uma série de externalidades que às vezes o próprio legislador não previu e é louvável a gente ter o espaço e a abertura da própria Assembleia para eventualmente rever e para construir em cima da experiência que a própria política já trouxe então a gente fica muito também feliz de ter a Assembleia como parceiro na área da cultura e a gente tenta criar cada vez mais um ambiente mais amigável para a Casa Legislativa dentro da Secretaria já vista os esforços que a gente faz com relação às nossas emendas parlamentares porque a gente entende também que isso é forma de fazer cultura eu queria também para não tomar tempo falar da importância da proposta do Seminário de Avaliação do Sistema de Financiamento porque afinal de contas a gente tem uma política em execução há algo em torno de menos de dois anos e é extremamente importante a gente ter as percepções dos beneficiários da política é extremamente importante a gente ter as percepções do empresariado a respeito da execução dessa política então a gente não só endossa essa proposta de um seminário como a gente gostaria de pedir para o deputado Bosco enquanto presidente da Comissão de Cultura nos ajudar na execução dessa iniciativa além disso foi proposto também um grupo de trabalho para eventual revisão desses percentuais para a gente trabalhar em conjunto e aí também gostaria de contar com a Assembleia nesse grupo de trabalho não só por entender que a Assembleia ela constitui os representantes mais adequados da sociedade para trazer essas demandas como também pode ajudar a articular a sociedade civil junto conosco então eu acho importante sociedade civil governo do estado e Assembleia nesse grupo de trabalho e por fim eu gostaria só de pontuar uma questão que de fato o trabalho com o setor empresarial que foi pontuado aí é um trabalho primeiro pedagógico porque a gente precisa ensinar ao empresariado a importância de aplicar recursos nesses mecanismos de fomento e segundo é o trabalho de formiguinha então hoje a nossa equipe é uma equipe relativamente reduzida muito embora a gente esteja conseguindo recompor a nossa equipe com caráter bastante técnico ainda é uma equipe bastante reduzida quem tem feito esse trabalho pedagógico muito é a figura do Felipe então assim a gente precisa sim ampliar esse diálogo ele é extremamente importante nós entendemos isso mas a gente tem tentado fazer isso na medida da possibilidade então obrigada por trazer esse ponto para a nossa atenção nós entendemos a importância e vamos tentar reforçar essas rodadas de conversas mesmo de sensibilização e por fim eu gostaria de nos deixar absolutamente à disposição porque assim a princípio a Secretaria de Estado de Cultura não faz uma defesa do percentual na verdade a gente tem uma lei em vigor e a gente busca executar essa lei da melhor forma da forma mais eficiente possível com todas as falhas que ainda temos e com todas as dificuldades diárias que enfrentamos mas o que a gente acha mais profícuo desse processo inteiro mais valoroso é o interesse das pessoas de discutirem tecnicamente esse nível de detalhe aqui na Assembleia com o setor empresarial com a sociedade civil e o interesse de uma forma geral pela área da cultura isso nos reforça dentro do governo isso nos reforça num cenário de crise e isso só nos deixa mais fortes para os enfrentamentos que precisam ser feitos que são diários que fazem parte como a Madalena falou do processo democrático então a minha fala aqui é uma fala muito mais de agradecimento mesmo pelo apoio e de nos colocar à disposição também para o diálogo e para a construção conjunta muito obrigado Ana Tereza pela sua contribuição e a Ana ressaltou aqui um artigo extremamente importante que foi incluído através dessa nossa comissão no projeto de lei que é o artigo 65 que diz o seguinte o poder executivo em articulação com a Assembleia Legislativa os municípios e a sociedade civil avaliará o resultado da implementação das disposições desta lei ao final do segundo ano de sua vigência então ou seja no início de 2020 nós já estaremos fazendo essa avaliação discutindo esta questão e dentro da colocação do Chico aqui Chico Pelúcio quando na discussão das propostas que resultou nesta lei o Chico na ocasião levantou uma questão sobre esse percentual qual que era o fim que ele iria ter dentro do governo isso ainda no governo passado e nós tivemos aqui um desdobramento da casa da nossa comissão técnica dos nossos consultores e não achamos uma forma legal que nós pudéssemos colocar na lei dizendo qual a finalidade desse recurso com relação a esse percentual mas em cima da preocupação da colocação do Chico surgiu eis que surgiu aqui o artigo 61 e o artigo 62 que diz o seguinte artigo 61 a Secretaria de Cultura enviará ao CONSEC anualmente relatório detalhado contendo informações sobre todos os projetos culturais incentivados no termo desta lei artigo 62 a Secretaria de Cultura disponibilizará quadrimensalmente na sua página na internet demonstrativo contendo as observações e aí eu quero aqui antes de passar a palavra ao Felipe de cumprimentar aqui o ex-secretário de Cultura o secretário atual e o governo atual porque nós sabemos que embora o recurso ainda não foi todo aplicado oriundo desta captação mas o recurso está lá no fundo nós temos essa informação que o recurso está lá reservado lá então isso é um avanço extremamente importante que foi assegurado através dessa lei então está aqui Chico eu fiz questão de ler e a gente sabe que o recurso está ali não foi para um caixa comum do Estado não foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não foi para a Secretaria de para outras secretarias não foi está lá no fundo então essa certeza nós temos então isso não deixa de ter sido um avanço na construção dessa legislação que com certeza será aprimorada de acordo com a necessidade da classe de acordo com a necessidade de todos os mineiros e mineiras gostaria só de fazer esse registro e agora sim com a palavra ele que todos querem ouvir o Felipe Felipe amado por gentileza Felipe palavra é sua Felipe muito obrigado pela sua contribuição sua colaboração e a sua forma sempre prestativa não só com todo o segmento da área mas também com a Assembleia Legislativa obrigado deputado Bosco cumprimento ao senhor e ao deputado professor Wendel que apresentou o requerimento dessa audiência e cumprimento a todos os demais aqui presentes estava comentando com o deputado Wendel que exatamente há dois anos atrás nós tivemos aqui nessa casa uma audiência pública debatendo exatamente o antigo projeto de lei 4450 que se transformou na lei 22.944 nós temos exatamente dois anos dessa audiência pública para debater essa pauta então foi exatamente na mesma data 4 de setembro de 2017 muitos fizeram alguns comentários mas eu acho que é fundamental a gente colocar a importância de que toda essa discussão do sistema de financiamento a cultura todo o nosso esforço enquanto desenho de política pública é que isso seja apresentado e discutido como uma política de Estado e nunca como uma política de governo isso eu falo com muita tranquilidade porque todas essas discussões que chegaram na construção do plano estadual de cultura e da própria lei do sistema estadual de cultura sistema de financiamento e lei de cultura viva é um processo de construção das conferências eu falo com mais efetivamente da conferência que houve em 2013 aqui nessa casa também em que foram debatidos vários temas de priorizações e a partir daquela conferência efetivamente se iniciou grupos de trabalho para construção do plano estadual de cultura isso atravessou o governo e entrou no outro e continuou suas discussões e essa casa deu um apoio fundamental quando nós fizemos o fórum técnico do plano estadual de cultura em que nós tivemos a oportunidade de rodar 12 municípios das mais diversas localidades do estado para debater a política pública de cultura e obviamente a questão do sistema de financiamento era debatida com muito fervor em cada uma dessas eu falo com tranquilidade das questões e discussões que eu fiz questão de estar presente nas 12 e estive presente nas 12 junto com a equipe toda da casa muita gente aqui então e depois disso nós conseguimos aqui junto dessa casa a aprovação da lei do plano estadual de cultura e consequentemente depois a aprovação da lei do sistema estadual de cultura sistema de financiamento e lei cultura viva então isso é um processo de construção e quando a gente discute política pública a gente tem que lembrar que a gente sempre vai trabalhar com a temática do problema identificar o que a gente quer atingir quais são as possíveis soluções discutir com os atores envolvidos no processo fazer proposições de normas e regulamentos implementar avaliar e iniciar o ciclo de novo quando a gente discute política pública o ciclo é basicamente esse nós estamos aqui num processo de início de uma avaliação de algo que está sendo implementado a lei 22.944 foi aprovada por essa casa no final de 2017 e sancionada pelo governador Fernando Pimentel em 15 de janeiro de 2018 nós tivemos depois a questão da publicação de um decreto regulamentando especificamente a questão do sistema de financiamento que é o decreto estadual 47.427 em julho de 2018 e a partir desse momento nós iniciamos a implementação de fato dessa legislação na qual nós estamos discutindo hoje nós temos estamos completando um ano de implementação e o primeiro ano os primeiros seis meses bastante conturbados por conta de processo eleitoral dentro do governo estadual então isso gera uma certa série de instabilidades dentro do processo até uma impossibilidade do corpo técnico até de fazer capacitações isso a gente ficou impedido o ano de 2018 inteiro por conta disso então dificulta implementar uma lei nova sem poder explicar sobre ela então eu basicamente considero que a nova legislação está sendo implementada em 2019 é muito importante a gente destacar que assim que o secretário Marcelo chegou em fevereiro deste ano a primeira questão que ele teve em conversa comigo sobre isso era precisamos ter atenção vamos implementar somos favoráveis à questão do financiamento à cultura é por isso que ele estava aceitando o cargo somos favoráveis às leis de incentivo precisamos utilizar o fundo para distribuir os recursos para a atividade cultural então ele chegou com essa visão e falou precisamos fazer estudos para que a gente possa efetivamente avaliar cada um desses mecanismos e cada um desses instrumentos nós estamos agora iniciando o mês de setembro o processo da lei estadual de incentivo à cultura ele está funcionando com um ciclo contínuo o que é uma demanda que foi apresentada em todas as reuniões que a gente teve em todos os momentos eu escuto isso desde que eu assumi a superintendência em 2013 em agosto de 2013 essa questão de por que não faz igual a lei federal que é fluxo contínuo o ano inteiro e tudo mais desburocratiza o processo nós conseguimos com a inovação da legislação fazer essa implementação precisamos fazer vários ajustes ainda em vários processos internos que nós vamos fazendo leitura da implementação e avaliando e ajustando processos eu acho que tem uma questão muito significativa de entendimento dos próprios produtores culturais e artistas da legislação é muito interessante o ciclo de apresentação das próprias propostas que são apresentadas na Lei Estadual de Científica e Cultura eu brinco que todo mundo gosta de deixar para a última hora e agora não tem mais última hora e aí as pessoas não apresentam a gente teve em 2017 um exemplo muito claro que eu gosto de usar de forma que foi um processo de transição nós tivemos 120 dias de inscrição na Lei Estadual de Científica e Cultura com o processo sendo analisado imediatamente no primeiro mês a Sônia ainda vai lembrar disso nós recebemos 50 projetos no segundo 70 terceiro mês 70 no quarto mês 70 aí a gente prorrogou mais 15 dias aí no prazo de prorrogação 1.300 projetos isso a Lei de Científico sempre foi assim os editais do fundo sempre são assim sempre quando tem um deadline as propostas são apresentadas e a gente percebeu isso já no ano passado que as propostas quase não foram apresentadas nos primeiros meses mas aí chegou no último momento de apresentação dia 15 de dezembro que a gente ia fechar a plataforma 200 propostas sendo apresentadas parece que a gente brasileiro gosta de deixar para a última hora e aí fica deixa para a última hora para apresentar o projeto o projeto é em janeiro apresenta o projeto em dezembro não tem não tem prazo de execução não tem prazo de captação e isso tudo é um processo de aprendizado que a gente precisa construir e a gente precisa trabalhar em conjunto a questão da formação das empresas incentivadoras é um processo fundamental a gente tem total ciência disso eu já tive a oportunidade esse ano de rodar cinco cidades do estado do interior para fazer processo de civilização o Rubem proporcionou isso lá em Uberlândia Juliano proporcionou isso lá em São João do Rei em atividades dos próprios grupos e acho que é isso a gente está aberto a ter a contribuição da sociedade civil nesses processos estamos abertos eu estou à disposição nós temos a Sônia à disposição a Ivna que está aqui a Janile Regina que fazem parte do corpo da Secretaria da Superintendência de Fomento Cultural Economia Criativa e Gastronomia que é o nosso novo nome desafio agora estamos com essa disposição o secretário Marcelo Mati tem pedido isso para a gente ele quer que a gente rode ele quer que a gente não fique só em Belo Horizonte porque ele quer que as políticas públicas não sejam exclusivas para a capital e sim para também os demais 852 municípios que o estado tem esse é o ponto de atenção que a gente tem que trabalhar e tem que ser esforçado a cada dia para conseguir alcançar e a gente entende e concorda que a lei de incentivo a cultura estadual é fundamental ela fomenta a atividade cultural desde 1998 para a lei aprovada nessa casa em 97 implementada em 1998 e desde então já foram mais de 800 milhões de reais investidos na atividade cultural isso gera retorno imediato para a economia a pesquisa da Fundação de Tolivargas demonstra um retorno de 1,59 para a economia cada real investido então a gente está discutindo desenvolvimento econômico também quando a gente investe em cultura mas a gente precisa buscar o empresariado para trazer para perto para entender melhor a legislação existem diferenças existem questões importantes até mesmo de entendimento sobre os 35% eu recebo muitas ligações em contato com os empresários nessas reuniões muitos entendem que os 35% é de verba própria e não é de recursos incentivados então é algo que a gente precisa construir sim a gente sabe que em alguns casos em algumas empresas há sim uma redução do potencial de incentivo a gente tem consciência disso é algo que estamos avaliando escutar aqui hoje faz parte desse processo estamos sempre abertos para escutar então tem empresas sim que existem esse impacto como tem empresas que esse impacto é basicamente inexistente dependendo do porte de arrecadação de ICMS que eles têm precisamos sim construir mais ações a gente já tem sabe Léo uma cartilha desde daquela época que a gente conversou já desenhada para a gente poder conseguir rodar isso e tudo mais estamos fazendo até alguns pilotos de utilização dela para a gente efetivamente enviar isso para todo mundo e os agentes culturais também poderem se apropriar disso mas é um trabalho de dia a dia e que a gente está em construção eu gostei muito da fala do Chico que eu acho que é a questão de a gente estar com cuidado de vamos caminhando e avaliando passo a passo porque senão a gente corre o risco de fazer alterações muito imediatas muito agressivas sem efetivamente ver o impacto que isso tem e falando sobre essa questão dos recursos a gente tem hoje um montante em 2019 de captação em torno de 40 milhões de reais num teto total de 108 milhões disponíveis pela renúncia fiscal que corresponde a 0,3% da receita líquida estadual que é o que está previsto na lei então nós temos em torno de 40 milhões captados hoje mas alguns processos ainda em andamento o que significa em torno de um pouco menos de 40% mas tradicionalmente as empresas deixavam sempre para o segundo semestre mesmo na verdade para o último trimestre então é uma leitura ainda de comportamento se isso vai acontecer ou não de novo porque isso aconteceu em 2014 aconteceu em 2015 aconteceu em 2016 sempre o volume de protocolos era apresentado no último trimestre do ano eu tenho uma série histórica que fala que no primeiro semestre isso não chegava em 20% de captação e depois começava a ter um incremento até chegar na totalidade no último trimestre do ano então a gente ainda tem que ler esse comportamento 2019 é o primeiro ano disso mas eu acho que é um ponto de atenção fundamental o secretário Marcelo fica com a lanterna vermelha não é nem amarela de ponto desse processo de captação a gente realmente está avaliando isso eu acho que a própria previsão que a legislação tem de uma avaliação em abril de 2020 que é o que fala dos dois anos de implementação e o que a própria Ana Tereza comentou de ser fundamental a gente fazer essas discussões e a reunião de hoje eu acho que nessa audiência de hoje é uma primeira que eu acho que a gente tem que continuar discutindo e conversando e aí só falando mais uma vez é um pedido do próprio secretário Marcelo estamos abertos ao diálogo a todo momento queremos escutar não só sobre esse processo de legislação mas sobre todos os processos que nós temos dentro da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e aí sobre o fundo o que nós temos sobre o Fundo Estadual de Cultura é até hoje apenas um edital lançado isso efetivamente é um ponto crítico mas isso vem em cima de uma situação que eu acho que o próprio Chico comentou que é do edital 2017 18 que foi o valor de 9 milhões e meio de reais em projetos aprovados o resultado do edital saiu em junho de 2018 nós conseguimos garantir o orçamento desses editais em 2018 mas o financeiro não havia sido pago e nós conseguimos com muita luta muito esforço do secretário Marcelo garantir o efetivo cumprimento desse edital então todos os projetos serão pagos infelizmente Chico com atraso hoje nós estamos com estamos fazendo uma rodada de pagamentos agora essa semana vamos chegar em torno de 4 milhões e meio de pagamentos mais ou menos dos 9 milhões e meio de reais que estavam previstos no edital nós começamos a pagar isso em maio agora estamos fazendo os pagamentos mensalmente é um esforço de liberação financeira diário para todas as questões mas o secretário Marcelo conseguiu essa garantia do governo de que os projetos do edital seriam honrados e estão sendo aí Chico você tem um problema que você está em Belo Horizonte e aí a ordem de prioridade é pagar o interior primeiro então os projetos a gente acredita que os projetos da sociedade civil serão pagos todos agora a maioria deles terão os processos de pagamento encerrados essa semana faltando salvo juízo poucos projetos mas aí já a região metropolitana em Belo Horizonte e a gente acredita que a gente consiga concluir os pagamentos da sociedade civil ainda no mês de setembro comecinho de outubro e aí a gente entra nos pagamentos dos projetos de direito público que estavam nesse edital então por conta desse fluxo de desembolso efetivamente o lançamento de editais do Fundo Estadual de Cultura não está dentro do cronograma ideal foi feito o lançamento do edital Museu Seguro muito por conta de um cenário por conta do próprio Museu Nacional no ano passado uma força tarefa que foi constituída pelo governo anterior com participação da Secretaria de Cultura com participação do Corpo de Bombeiros Militar que fez um levantamento de um estudo sobre a situação de segurança de todos os museus estaduais não de propriedade do Estado mas de propriedade da sociedade civil que estão cadastrados no sistema estadual de museus foi feito esse levantamento e aí foi apresentado para o secretário Marcelo Salvo Juiz no primeiro dia de trabalho dele enquanto secretário e ele estabeleceu como meta cumprir com uma ação direta para que o resultado dessa força tarefa não fosse perdido e por isso o primeiro edital do Fundo Estadual de Cultura de 2019 foi o edital Museu Seguro por conta desse cenário mas ao mesmo tempo nós estamos com a construção dentro da equipe técnica em etapas diferentes de outros 17 editais do Fundo Estadual de Cultura para temáticas diferentes nós temos editais voltados para várias linguagens artísticas alguns editais que já existiam enquanto política pública dentro da Secretaria de Estado de Cultura estão sendo mantidos então nós estamos em tramitação com o edital Círculo Minas edital Música Minas Exibe Minas todos eles em andamento de processos internos cabe uma observação de que estamos aprendendo também sobre a nova lei ela estabelece muitas regras diferentes do que eram as legislações anteriores então é um processo de aprendizado para o corpo técnico da Secretaria de Cultura e Turismo também para o processo até da própria Advocacia Geral do Estado de entendimento desse novo marco legal então efetivamente o ritmo não tem sido aquilo que nós gostaríamos mas estamos em processo de tramitação o secretário Marcelo já solicitou também uma atenção especial para projetos de culturas populares e urbanas que estão também na fila para publicação de editais queremos fazer editais para as áreas de dança teatro e circo dentro das artes cênicas projetos para o audiovisual projetos para música projetos para bibliotecas enfim eu não vou mencionar todas as áreas porque senão acabo cometendo um agafe de esquecer de alguma e aí exatamente eu vou esquecer então melhor não mencionar não listar mas estamos sim trabalhando e esse próprio processo de elaboração dos editais o secretário Marcelo quer que seja um processo de escuta também nós já temos obviamente algumas demandas levantadas inicialmente para que a gente solte os primeiros editais mas a gente quer efetivamente fazer esse processo de escuta para que a gente efetivamente atenda as demandas que a sociedade civil tem e são demandas específicas e são demandas pontuais e a gente pretende sim enquanto política pública fazer esse atendimento e aí eu convoco até a própria participação do Conselho Estadual de Política Cultural nós temos uma Câmara de de financiamento dentro do CONSEC nós já tivemos uma reunião há dois meses atrás iniciando esse diálogo sobre isso mas eu acho que cabe uma participação da sociedade civil como um todo nesse processo e aí falando em números do Fundo Estadual de Cultura nós já temos por conta de uma garantia que a lei 22.944 nos deu em caixa garantidos e não contingenciáveis 12 milhões e 500 mil reais do Fundo Estadual de Cultura então isso é o que a gente já tem como lançar editais em 2019 além disso por conta da captação que é contínua nós temos já garantido de acordo com que as empresas honrem com os compromissos mas se não honrarem existe processo de multa também então temos garantido mais 11 milhões de reais que deverão entrar no caixa do Estado do Fundo Estadual de Cultura até meados do ano que vem então por conta desse cenário nós temos aí em torno de 23 milhões de reais dentro do Fundo Estadual de Cultura para serem executados em editais nos próximos nos próximos meses e esse número é fundamental porque o teto do Fundo Estadual de Cultura o maior valor atingido foi em 2016 com valor de 11 milhões e meio sendo 5 milhões garantidos por uma emenda da Comissão de Participação Popular dessa casa então nós já estamos em 2019 já temos a expectativa de lançar editais acima do valor de 2016 mesmo falando num cenário de crise econômica e tudo mais além disso sobre as outras fontes de recursos do Fundo Estadual de Cultura vou tentar encerrar minha fala sobre a questão das outras fontes do Fundo Estadual de Cultura já temos um acordo interno que foi até uma conquista que essa casa garantiu dentro da lei que houve um veto e essa casa derrubou o veto que é os recursos da Loteria Mineira nós vamos conseguir esses recursos estamos fazendo a estruturação de como que esse recurso sai do caixa da Loteria e vem para o caixa do Fundo Estadual de Cultura é toda uma questão de um processo de construção disso mas a gente acredita que é uma conquista e é uma luta que essa casa capitaneou aqui com a questão do próprio veto que foi realizado então é uma garantia e temos uma questão também que é fundamental que é que a partir da lei 22.944 os recursos de dívida ativa também podem financiar a atividade os recursos do Fundo Estadual de Cultura o que é dívida ativa são empresas que devem o Estado ICMS e não pagam ICMS normalmente com regularidade mas poderão receber um benefício fiscal para fazer aporte ao fundo a gente não fez nenhuma movimentação sobre isso até hoje porque isso precisava de uma aprovação dentro do Conselho Nacional de Fazenda que é o CONFAS porque ele precisava regulamentar e autorizar isso e nós conseguimos uma conquista com o esforço da Secretaria de Estado de Fazenda agora em julho que regulamentou integralmente a lei 22.944 no âmbito do CONFAS ela está assinada e ratificada pelo CONFAS então nós já temos uma garantia da nossa legislação como ela é hoje nós não entramos necessariamente em nenhum outro convênio que o CONFAS tem referente a incentivos fiscais a culturas e a Secretaria de Estado de Fazenda conquistou isso obviamente tem outras conquistas que precisam ser feitas lá dentro do CONFAS que é a questão das empresas de telecomunicação e transporte que ganharam um fôlego até dezembro de 2019 e a gente sabe que isso impacta no processo de captação as empresas de telecomunicação e transporte representam 35% dos recursos e elas estão com receio de aportar recursos então isso impacta nos 40 milhões que a gente tem de arrecadação hoje da lei estadual de incentiva à cultura então a gente sabe disso e a gente tem empenhado para resolver isso e dar garantia para que as empresas possam fazer esses aportes existem outras empresas que também por conta desse cenário de indefinições no próprio âmbito do CONFAS embora elas não estejam no âmbito das empresas estavam no âmbito das empresas impedidas elas também recuaram no investimento esperando o andamento desses diálogos no âmbito do CONFAS e com essa aprovação em julho e a gente acredita que dentro de 15 dias aproximadamente nós teremos um decreto ratificando esse convênio do CONFAS e regularizando toda a questão da nossa legislação essas empresas poderão voltar a investir tanto na lei estadual de incentivo à cultura e obviamente aplicando esse recurso no fundo então é basicamente essa minha fala obviamente a gente ainda vai ter outras ponderações que vão ser feitas aqui mas acho que a mensagem que a gente quer trazer aqui enquanto secretária de Estado de Cultura e Turismo é estamos abertos ao diálogo a legislação que nós estamos trabalhando hoje é uma legislação que foi votada por esta casa e nós somos o poder executivo nós temos que implementá-la então qualquer alteração nós não temos nenhuma objeção não temos nenhuma objeção de discutir não temos nenhuma objeção de avaliar de verificar o processo a gente até está percebendo que temos questões na própria legislação que nós queremos sugerir alterações então e obviamente vai fazer parte dessa avaliação desse processo de implementação que está acontecendo então o que a gente quer colocar aqui e é um pedido do secretário Marcelo para esta audiência estamos abertos ao diálogo se os 35% como o Rubem falou numa reunião lá atrás do próprio conselho quando a gente estava debatendo se a dose do veneno é muito pesada nós precisamos de na verdade você falou a dose do remédio não é Rubem se a dose do remédio for muito exatamente se a dose do remédio for muito pesada e transformar num veneno a gente precisa avaliar então a gente efetivamente está nesse processo de avaliação para ver se a dose do remédio é pesada demais ou não então vamos discutir acho que não tem um desenho ideal deputado temos que chegar a gente vai trabalhando e construindo um modelo ideal para isso e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo está efetivamente aberta a esse diálogo acho que a audiência de hoje espero que seja a primeira de várias para que a gente realmente consiga chegar num ponto ótimo sobre a política de financiamento da atividade cultural do nosso Estado obrigado muito bem Felipe muito obrigado pela participação pela disposição de estar aqui mais uma vez conosco aqui na Assembleia nós vamos caminhando para o final nós temos aqui quatro inscritos do público presente temos aqui quatro inscrições antes porém de passar a palavra para as pessoas que se inscreveram eu vou passar a palavra aqui para o deputado professor Wendel para as suas considerações finais já que ele tem um outro compromisso inadiável agora às 19 horas então professor Wendel fica à vontade para fazer as suas considerações finais e aí a gente conclui a inscrição já está aqui foi passada mas vou solicitar a consultoria para passar para você aí você se inscrever ok bem gente quero aqui só na consideração final eu presido a comissão da defesa da pessoa com deficiência então nós temos agora uma audiência às 19 horas então eu vou ter que partir não posso continuar mais infelizmente mas temos aqui quatro inscritos depois eu vou pegar o vídeo também para assistir faço questão de ouvir a fala aqui dos inscritos dentre eles inclusive amigos aí de longa data como a Celeste como o Zé Júlio estão inscritos aqui para falar me perdoem porque é um compromisso já assumido não sabia que estenderia tanto e já estava programado às 19 horas e como presidente eu tenho que fazer esse acompanhamento bem é só aqui deputado presidente Bosco dizer da alegria dessa audiência no sentido da forma democrática como foi conduzida cada um com seu posicionamento mas ficou muito claro aqui mesmo que a questão não é extinguir o fundo de forma nenhuma a questão é se adaptar e buscar um fortalecimento nessa questão do financiamento porque o fundo alguém falou isso muito bem aqui o fundo não pode extinguir o financiamento e muito menos o financiamento extinguir o fundo tem que haver um equilíbrio e realmente o que acontece hoje no presente esse desequilíbrio que está acontecendo até por uma questão como foi construído mas o Bosco já fez o requerimento aqui da comissão iremos fazer o presidente já fez o requerimento eu assinei aqui como vice-presidente para ser feito um fórum de debates porque não pode chegar simplesmente em uma audiência também já saiu daqui uma proposta de mudança não é 35 agora é 15 10 precisa reconstruir mas acho que temos que fazer isso não de forma só dada mas também com urgência porque o mercado não pode esperar o prejuízo está acontecendo então a gente também não pode deixar isso protelar para o ano que vem porque são vidas que estão envolvidas são empresas porque projetos que estão envolvidos estão sendo penalizados então é o dia a dia do artista que está sendo prejudicado e ele sobrevive do incentivo ele sobrevive nessa construção então a gente não pode não é presidente permitir que sejam afetados da forma que estão temos que agir rapidamente então corrigir esse remédio aí para que ele esse veneno não mate todo mundo porque se virar um veneno não é Maurício e eu então se virar um veneno sai todo mundo morto e quem perde somos todos nós sociedade mineira então muito obrigado presidente por ter acatado este requerimento obrigado a todos pela participação como foi dito uma participação realmente expressiva os grandes nomes da arte um dos maiores nomes estavam aqui hoje presentes de todos os segmentos então a gente fica muito feliz de poder receber aqui na casa que é a casa desse debate receber tantas pessoas de prestígio do meio cultural para debater aqui até o final algumas pessoas já se foram mas não importa participaram da mesma forma em breve continuaremos o debate e pode ter certeza que também o presidente já está solicitando aqui uma comissão conforme sugerido pela Madalena para que a gente possa ir até a secretaria continuar esse debate e no prazo mais curto possível chegar a uma solução para que não continue da forma que está muito obrigado me perdoem a retirada muito obrigado deputado professor Wendel e neste momento agora nós passamos a participação dos inscritos nós estamos com o microfone aqui do lado direito nós vamos conceder aqui dois minutos para a participação para a gente já fazer o fechamento aí desta nossa audiência eu convido José Antônio Vicente de Souza membro do comitê de implantação da lei de cultura viva do fórum mineiro de pontos de cultura de Minas Gerais boa noite só esclarecer que até mesmo aqui por esse alerta aqui da Ana Tereza que o Felipe se retirou aqui um minutinho somente para dar uma entrevista para a TV Assembleia mas já está retornando para responder qualquer indagação que porventura possa surgir então boa noite ao presidente deputado Bosco boa noite a todos eu confesso a vocês que eu sou captador da lei de incentivo há mais de 10 anos através para a construção do centro cultural do memorial Manuel São lá no distrito de André Xé em Três Marias temos o privilégio de termos duas grandes empresas não vivi o que meus companheiros viveram estou presenciando o que eles viveram aí com as empresas hoje a forma em que a lei está sendo a questão dos 35% está sendo tratada eu não vivi muito pelo contrário os institutos que representam as empresas em que eu faço captação como disse temos sorte de termos duas grandes empresas e reconhecer o projeto do Manuel São do Guimarães Rosa isso também isso conta então a gente muito pelo contrário não fizeram nenhuma objeção de repassar os 35% para o fundo e nem tão pouco a contrapartida e por assim a gente então repassou os 35% e fui beneficiário da própria lei porque nós concorremos ao edital do FEC em 2018 e estamos recebendo do FEC três vezes mais do que a gente entregou ao fundo então nós não temos aqui enquanto empreendedor nenhum motivo contrário à questão dos 35% na oportunidade quando como eu venho também representando o comitê gestor de implantação do sistema cultura viva então na oportunidade a gente quer chamar atenção para a questão da normatização do sistema cultura viva a lei foi regulamentada e nós começamos em janeiro assim nós já fizemos o fórum mineiro tiramos uma comissão dos cinco representantes do comitê gestor aqui nós temos também representante das comissões dos diversos territórios que foram eleitos lá então a gente está solidário a questão dos 35% mas estamos aqui também dizendo da necessidade primente da gente entrar na regulamentação do cultura viva porque a gente está à disposição para estar junto aí na discussão e então a gente quer trazer isso também na verdade o que eu queria colocar era isso muito bem Antônio muito obrigado pela sua participação e contribuição convido agora Juliano Pereira diretor diretor astístico do teatro da pedra por gentileza olá boa noite eu sou Juliano sou lá do teatro da pedra de São João del Rei prazer estar aqui ter esse caminho hoje para estar aqui com vocês um espaço muito aprendizado muito enriquecimento aqui eu queria primeiro falar que eu falo em nome assim de um coletivo do interior que a gente começa a organizar que envolve a trupe de truões de Uberlândia o pontapé de Uberlândia também o encena de Teoflotone nós já da pedra de São João del Rei e também o precaria de Sete Lagoas então a gente está estou falando em nome desses grupos a gente está começando a se organizar espaço de troca artística de circulação de espetáculos de organização de mostras dos nossos trabalhos em cada uma dessas regiões e a gente fala um pouquinho aqui nesse momento eu falo em nome desses grupos primeira fala nossa é em defesa do fundo o fundo é importantíssimo acho que a gente tem que caminhar acho que as conversas é caminhar no crescimento desse fundo no desenvolvimento do fundo mas o fundo é importantíssimo acho que falar aqui o que poderia ser feito acho que criar um grupo de trabalho aqui a partir de hoje a gente continuar conversando sobre esses assuntos acho que é muito importante porque tem muita coisa que pode ser pensada os 35% pesaram então estão pesando mas acho que acho que tem várias ideias surgiram hoje como que como que isso pode ser trabalhado aos poucos a gente compreender isso vou contar uma historinha rápida do teatro da pedra a gente por causa da contrapartida principalmente por causa da contrapartida a gente nunca foi captar regionalmente pela lei estadual de incentivo à cultura nunca primeira vez que a gente fez isso foi agora a gente tem uma empresa de café falou não eu posso apoiar vocês 60 mil pô primeira primeiro primeiro incentivo nosso via lei estadual de incentivo à cultura primeira captação nossa 60 mil 35% para o fundo eu no primeiro momento então 22 mil reais foram para o fundo e só o restante para nós eu falei pô deixa eu ver o que é isso e aí eu comecei a deixa eu falar o Rubem participou meu amigo Rubem participou do do estudo da implementação da lei fui acompanhar fui ver fui participar do seminário em Uberlândia eu fui ouvir o Felipe Amado falar e acho que esse tudo que eu ouvi eu esses 35% que saem do nosso projeto e vão para o fundo da nossa parte saem com orgulho de estar fazendo parte desse movimento nesse momento vai pesou lógico a gente não conseguiu fazer os 20% do projeto mas entender nos entender como parte desse grande processo isso é muito importante então a gente está feliz nessa ponta lógico que o interior a gente levou o Felipe lá para falar para os empresários porque eu acho que esse trabalho é nosso também de sensibilizar os empresários a gente fez uma cartilha mais simples mais simples possível entregamos para eles conseguimos reunir alguns empresários aí um contador falou assim pronto vou juntar 12 eu tenho 12 empresas que tem CMS junto vai dar 6 mil reais por mês eu falei nossa senhora com 12 6 mil por mês mas por isso eu acho que o que o Chico falou talvez acho que a gente tem que ir estudando tem que ir entendendo vendo a importância e assim e entendendo aqui a gente está os 5 grupos interior falando assim a gente também pode contribuir nessa construção são 5 grupos o que nos caracteriza 5 grupos profissionais que tem um trabalho relevante nas cidades nas regiões que atuam e a gente está aqui para contribuir e participar dessa construção com vocês muito obrigado gente boa noite muito obrigado Juliano pela colaboração e contribuição pelo trabalho que você tem realizado em toda a região Ricardo Augusto Santos Oliveira por gentileza Ricardo membro da comissão estadual de pontos de cultura de Minas Gerais ator também boa noite a todos muito obrigado pela oportunidade de fala eu vou tentar falar com calma porque eu estou nervoso de estar aqui no microfone e quero ser entendido e deixar o diálogo aberto com todos os meus colegas que estão aqui eu estou fazendo o exercício da empatia de me colocar no lugar do outro daqueles que têm dito aqui sobre como essa mudança tem prejudicado aqueles que conseguem o financiamento via incentivo fiscal mas eu queria começar fazendo uma pergunta das pessoas que foram convidadas para estar aqui hoje e para falar quantas vivem no interior e desenvolvem sistematicamente ações e projetos via incentivo ou fundo no interior você vive no interior o Rubem o Rubem tá mas eu quero saber dos que vivem e produzem no interior para a gente é ótimo receber coisas no interior mas acho importante a gente discutir sobre como tem sido o financiamento para aqueles que escolheram como missão de vida trabalhar com cultura no interior desse estado e aí a gente tem aqui só o Rubem e na fala de todo mundo foi falado sobre o interior mas eu acho importante eu me sinto acolhido e respeitado quando vocês lembram do interior mas eu acho que ninguém melhor do que aqueles que escolheram isso como missão poderem falar da sua realidade eu não tenho a menor capacidade de falar sobre a realidade de Belo Horizonte sobre aqueles que precisam de 800 mil reais para realizar os seus projetos eu sou capaz de falar da minha realidade lá em Uberlândia que com 150 mil 300 mil a gente faz acontecer muita coisa naquela cidade então eu acho importante para um próximo momento a gente equalizar essa matemática porque senão é muito injusto do meu ponto de vista com todo respeito a vocês que vocês falem sobre o que é importante para o interior e não ouvir quem está lá trabalhando sistematicamente resistindo também com vocês para desenvolver um trabalho profissional no interior do estado é a primeira coisa que eu queria dizer a segunda eu faço parte eu sou membro da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura de Minas Gerais os pontos de cultura foram viabilizados numa parceria com o Ministério e com a Secretaria de Estado de Cultura e por meio dessa alteração da lei a gente conseguiu que o programa Cultura Viva estivesse como uma política de estado aqui em Minas Gerais o ponto de cultura para a Trupe de Trões foi um divisor de águas foi esse projeto do fundo estadual que possibilitou a Trupe estruturar um espaço cultural amadurecer a gestão e a parte administrativa do grupo e a partir daí tendo isso como experiência conseguir trabalhar com incentivo fiscal também os pontos de cultura são instituições é um projeto que reconhece ações de continuidade no seu lugar de origem então são pessoas que já estão fazendo com ou sem incentivo e um dinheiro como esse vai fazer muita diferença para que esses agrupamentos que são o oásis no meio de um deserto que não tem cultura no interior que são capazes de fazer muita coisa acontecer lá então acho eu estou falando tudo isso porque eu estou entrando em defesa do fundo estadual de cultura eu estou tentando fazer esse exercício e me colocar no lugar e sou muito grato eu tenho certeza de que eu bebi de muitos benefícios que o Simparc conquistou nesse estado mais talvez do que eu consiga numerar mas o meu convite é qualquer alteração que a gente venha fazer neste momento ela tem que ser levada em consideração porque se a gente for tabular talvez hoje 12 milhões é o maior incentivo que a gente tenha tido até agora talvez não sei no fundo estadual de cultura e isso é muito relevante e importante isso não pode ser desconsiderado então qualquer alteração que a gente faça tem que ser levada em consideração isso o grupo de trabalho um comitê que estude e que dê conta de não esquartejar novamente aqueles que não conseguem acessar o incentivo fiscal há projetos que são incapitáveis mas eles merecem e precisam ser realizados nesse estado e aí eu quero fazer um convite a reflexão nesse sentido de a gente se colocar num lugar um do outro hoje tem pessoas sofrendo muito com o corte de 35% do recurso que haviam captado em anos passados há pessoas que só conseguem trabalhar com o fundo estadual de cultura e que precisam esperar três anos para conseguir receber 30 mil reais e eu acho que nesse momento se a gente está falando de política pública para a cultura a gente tem que pensar política pública para a cultura para todos e não para alguns muito obrigado espero não ter desrespeitado ninguém até a próxima muito bem Ricardo a gente agradece ao Ricardo Augusto também pela sua participação e contribuição e convido neste momento a Celeste contijo para também dar aqui a sua contribuição Oi eu quero falar para meu amigo representando o Mate eu sempre trabalhei também com o interior então me senti muito contemplada com a fala dele ele arrasou e pontos de cultura não é gente vamos prestar atenção que é lindo eu quero dizer algumas coisas e vou deixar uma pergunta quando você diz que as pessoas tem hábito de deixar por último deixa eu só te dar uma dica o nível de adrenalina aumenta em qualquer circunstância quando você vai deixando até quase aquele momento final e aí a pessoa tem capacidade de desenvolver melhor e isto quando a pessoa não é disciplinada e não foi ensinada a ela ela não teve oportunidade de estudar como que é planejar então não é que a pessoa não queira muitas vezes isto é porque ela só sente o aumento ela consegue realizar só quando tem esse aumento da adrenalina para produzir isso significa que a sua fala ficou claro para a gente que as pessoas não confiam muito na cultura nem elas não têm eu diria elas têm a noção do tanto que é importante trabalhar com a cultura viver desse da cultura então eu vou propor uma coisa o mate eu conheci ele há muito tempo foi diretor comercial da TV Globo então ele sabe fazer isso muito bem eu acho que é hora sim nós temos diversos empresários que eu posso citar aqui gente eu não sou patrocinado por eles vou só contar só lembrar que a localiza é mineira que a goa é mineira que os melhores cafés do Brasil são de Minas Gerais que as boas cachaças são daqui isso é cultura vamos lembrar que cultura também não é só porque às vezes as pessoas misturam o que a pessoa leu aí ela é uma pessoa de cultura não é isso o pão de queijo o pé de moleque isso é que é cultura e aí a pergunta que eu vou deixar é o seguinte que eu fiquei aqui pensando com a fusão da secretaria de cultura com a turismo eu sou turismóloga se alguma parte do fundo já que que você citou que mudou o nome que foi que agora já sei da gastronomia da cidadania uma coisa extremamente equivocada a gente já teve aqui uma audiência até por causa disso como turismóloga eu sou contrária e serei a vida inteira com essa fusão nós turismólogos demoramos muito a conquistar a nossa secretaria eu acho que não existe essa fusão agora a pergunta é a seguinte vai verba do que seria para a cultura com essa confusão de gastronomia de cultura de cidadania está muito equivocado isso gente tomara que seja o turismo uma coisa que seja claro e que o mate coloque isso muito claramente e ajude a captar e mais não é presidente da mesa nós temos que sim falar que Minas Gerais é legal e responsabilizar o estado e esta casa para poder fazer essas captações eu acho que nós estamos no caminho certo obrigada muito bem Celeste muito obrigado pela sua participação e convido agora uma Kelly por gentileza a Kelly aqui além de músico representa aqui a sociedade civil e deu também uma contribuição importante para a gente na construção desse plano e também dessa lei Marquinhos boa tarde em primeiro lugar eu acho queria lamentar mais uma vez a ausência do secretário em mais um momento que a gente está discutindo a cultura em Minas eu ainda não conheço o secretário pessoalmente eu participo de todas as audiências dos debates públicos e a gente não teve oportunidade de discutir com ele acho que é necessário o secretário via a casa do povo para discutir com o setor cultural esses assuntos que são tão importantes para a gente e imagino que para ele também depois eu queria dizer que me parece que a gente tem um problema de interpretação aqui a gente está partindo do princípio de que todo mundo no setor cultural capta recursos através de um incentivo fiscal e agora essas pessoas todas que captam estão tendo um problema porque estão retendo 35% a menos de recursos nas suas captações isso é uma grande distorção 90% mais de 90% dos agentes culturais dos trabalhadores da cultura não captam um centavo hoje quem capta hoje é privilegiado os senhores que captam são privilegiados a maior parte dos trabalhadores da cultura não capta um centavo quando a gente discutiu o fundo eu era a favor não de 35% eu era a favor de 50% pelo menos para a cultura nós somos votos vencidos e a gente tem agora 35% agora vocês estão querendo alterar uma lei que nem foi implementada e ainda tem um agravante a gente vai levar essa alteração da lei para o plenário da câmara eu não sei se os senhores se lembram mas no início do ano o coronel Sandro propôs não foi redução dos 35% não foi acabar com o incentivo fiscal agora a gente vai dar de bandeja para os deputados da oposição alteração da lei em plenário aí eles enchem o plenário da câmara aqui com o pessoal que fala a cultura está querendo mamar nas tetas do governo a gente precisa de verba para a educação para a saúde simplesmente a gente inviabiliza um projeto que foi construído a centenas de mãos durante muitos anos sabe e queria dizer a proposta do colega de aumentar o teto ela está prevista inclusive na lei do 0,30 para 0,40 só que isso tem várias condicionantes uma dela é que a gente tenha uma balança comercial com saldo positivo pelo menos dois anos consecutivos a gente está muito longe dessa possibilidade a gente construiu essa lei com muito esforço com muito diálogo com a sociedade civil naquele momento ninguém questionou os 35% eu participei de todos os momentos do processo e várias pessoas participaram agora de repente vocês estão querendo abrir um flanco para a ultradireita vir e desconstruir todo um processo de construção coletivo em conferências em reuniões em conselhos durante todo esse tempo pelo menos desde 2009 que a gente está construindo esse processo eu participei do conselho de 2012 e 2013 e a partir dali a gente lançou as bases para o fórum as bases para o plano estadual e a nova lei de fomento e agora quando ela está sendo implementada de repente a gente implode ela antes de ela começar a existir eu queria inclusive nesse momento cobrar aqui o maior diálogo da secretaria com o setor cultural porque esses fundos que vão ser lançados não foram discutidos com a sociedade civil a gente precisa fazer essa discussão setorial o setor da música por exemplo não concorda que o programa Música Minas seja transformado em fundo isso vai burocratizar o processo vai atravancar o processo do Música Minas foi construído coletivamente pela sociedade civil organizada e a gente acredita que é um grande equívoco transformar ele no fundo da forma como a gente está entendendo que isso vai acontecer a gente quer cobrar inclusive do governo uma interferência nas estatais a gente sabe que a CEMIG já continua fazendo a política de balcão que sempre fez em todas as gestões a gente quer saber quando que a CEMIG vai lançar um edital só a CEMIG é possível que ela consiga bancar um quarto do montante total de incentivo a CEMIG sozinha pode bancar 25 milhões agora eu me pergunto a CEMIG vai recusar bancar os 35% do fundo e por que a CEMIG continua patrocinando no balcão às vezes eu tenho impressão que sou a única pessoa aqui no estado que questiona essa questão da CEMIG porque parece que para ninguém se incomoda com o fato da CEMIG não lançar um edital bancar projetos sempre com indicação política tudo política de balcão isso na gestão do PSDB do PT e agora do novo e a gente continua achando que está tudo certo que não tem problema nenhum então eu queria questionar o governo gostaria de questionar especialmente ao secretário falar cadê os editais das estatais porque eu tenho certeza que as estatais não vão se recusar a bancar os 35% do fundo eu acho que os produtores que estão trabalhando estão tendo mais dificuldade sim eu conheço o trabalho do Rubem conheço o trabalho do Ricardo conheço o trabalho do pessoal lá do interior que tem dificuldade também nessa captação mas eu acho que a gente não pode dar um passo atrás agora o fundo é fundamental é uma conquista da sociedade civil a gente não pode dar um passo atrás eu acho que a gente tem que ir daqui para frente e eu acho muito complicado nesse momento de polarização a gente abrir esse flanco e jogar uma lei da cultura para ser votada no plenário eles vão falar assim vamos aproveitar e vamos mudar essa lei completamente porque já que a gente está aqui a gente está precisando de verba lá no hospital precisando de verba nas escolas eu acho muito complicado e concordo com as falas aqui a gente precisa sair daqui fortalecido porque a briga na hora que vier a nova reforma tributária e o ICMS virar IVA simplesmente a gente pede tudo a gente vai ter que começar a reconstruir do zero e a gente precisa estar fortalecido para essa construção porque a briga vai ser grande a gente não sabe inclusive como que vai ficar isso no plano no plano federal uma reforma tributária lá no plano federal a gente já não tem muito impacto culturalmente do que acontece lá porque quase ninguém capta aqui via via imposto de renda mas a gente sabe que aqui no ICMS isso vai fazer um estrago gigantesco e olha essa notícia que a gente recebe aqui hoje do Felipe isso já é um alento já é o dobro do maior valor que a gente teve disponível no fundo a gente já tem garantia de 23 milhões esse ano isso é o dobro do que já teve no ano que teve o maior valor para o fundo então qual que é qual que é a questão vamos deixar a lei assentar ela decantar a gente acabou isso acabou de ser regulamentado em julho de 2018 a gente não tem a gente tem pouco mais de um ano que ela foi regulamentada a gente tem que cobrar da secretaria a publicação desses editais a discussão com os setores cada setor a gente inclusive já chamou uma reunião com o Felipe a gente vai discutir com ele o programa para a música a gente está no momento de desmobilização mas eu acho que nesses momentos se a gente desmobiliza a gente faz o jogo do outro lado que eles estão querendo acabar com tudo é terra arrasada a gente está recolhendo os cacos então é isso eu queria agradecer muito obrigado até a próxima ok nós agradecemos Maquelle pela sua contribuição bom antes de passar a palavra aqui para as para as conclusões aqui dos nossos trabalhos nós fizemos aqui três requerimentos para que nós possamos dar sequência a esse trabalho tudo que foi discutido aqui e esta comissão desde quando a gente está participando dessa comissão para que realmente tudo aquilo que é discutido aqui tudo aquilo que é idealizado aqui ou as sugestões possam ter sequência porque senão não faz sentido então nós estamos aqui com os três requerimentos quais eu passo a fazer a leitura e que serão votados na próxima reunião ordinária dessa comissão ou seja na próxima quarta-feira da semana que vem os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 122 parágrafo 3º do regimento interno que seja realizado debate público sobre o sistema de financiamento da cultura do estado e possíveis medidas para seu aprimoramento ou seja nós estamos propondo aqui já um debate a ser planejado programado para que a gente possa ter uma presença de todos os segmentos tanto da da região metropolitana como também do interior das mais diferentes regiões do estado para que a gente possa ter um amplo debate sobre essa avaliação que já está prevista em lei para que ao chegar o ano que vem quando for feita a avaliação nós já temos aí um amadurecimento na discussão desta lei outro requerimento é o seguinte que seja encaminhada a secretaria de estado de cultura e turismo pedido de providência para viabilizar a instituição de grupo de trabalho para avaliar os mecanismos de financiamento à cultura nos termos do artigo 65 da lei 22.944 por oportuno já colocando a assembleia à disposição que foi o que a Ana Tereza solicitou aqui então nós já estamos fazendo o requerimento já acatando a sua sugestão e já colocando aqui ao secretário a comissão colocando aqui a nossa consultoria à disposição também para fazer esse trabalho conjunto da forma que foi feito na elaboração da lei por fim isso aqui eu também acho muito interessante é o seguinte deputado que subscreve requer os deputados porque também assinou conosco aqui o Wendel os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 que seja realizada audiência pública para debater a importância da participação do empresariado mineiro nos mecanismos de financiamento à cultura acredito Felipe Ana Tereza e Romulo que aqui a Assembleia poderá também dar uma grande contribuição através de uma audiência pública tendo como foco o empresariado ou os segmentos que representam esse empresário porque eu estava falando com a Ana aqui agora mas não vamos conseguir aqui dentro da Assembleia fazer com o empresário lá de Araxá que está a 370 quilômetros que está lá em Montes Claro quase 600 quilômetros de distância que ele vem até aqui para ouvir da gente esse apelo mas nós vamos fazer essa audiência pública trazendo aqui os segmentos representativos uma FIENG a Federa Minas a FIENG representa as indústrias a Federa Minas já representa o comércio a indústria também nós vamos trazer aqui também os representantes das usinas de cana-de-açúcar no Estado que tem uma potência enorme que estão concentradas mais na nossa região do Triângulo Mineiro que tem uma arrecadação considerável de ICMS então nós vamos chamar a associação também dessas usinas para estarem conosco para que eles sejam agentes para estar levando esse apelo ao segmento enfim a proposta é essa é de fazer essa audiência pública aqui para trazer esses segmentos para cá para que nós possamos conversar com esses segmentos e dizer para eles olha leve essa mensagem para os seus associados tragam eles através da entidade de vocês para patrocinar a cultura de Minas Gerais o Juliano já esteve comigo no nosso cabinete nós falamos muito sobre isso de fazer esse trabalho de buscar e trazer essas parcerias do empresariado então acho que essa audiência vai ser nesse sentido uma audiência macro onde nós vamos buscar ter a participação aqui inclusive também das estatais porque não vamos chamar as estatais também para estarem conosco nessa audiência também então uma audiência bastante ampla e que eu tenho certeza absoluta que terá todo o apoio do nosso presidente Agostinho Patrus que é o nosso presidente tem feito um grande trabalho frente à Assembleia e é também uma pessoa do meio da cultura do turismo então tenho certeza que nós vamos ter o total apoio da casa nesse sentido e o apoio do governo e quero aqui viu Duque fazer um testemunho aqui eu estive alguns meses atrás em uma audiência com o governador Romeu Zema levando lá uma empresa do Noroeste Minas não para buscar ajuda do governo do estado mas para apresentar para o governador do estado uma proposta de ampliação da indústria lá no Noroeste que vai dobrar a sua capacidade de produção de geração de empregos e tudo e essa indústria ela tem uma filial fora do estado de Minas Gerais no final da audiência no final da conversa com o governador Romeu Zema falou vocês não vieram me pedir pedir nada para o governo mas eu vou fazer um pedido para vocês posso fazer o pedido daquele jeito que o governador Romeu Zema para quem já teve a oportunidade de conhecê-lo sabe daquela forma simples de ser o governador falou olha o meu pedido é o seguinte eu quero que vocês invistam na cultura em Minas Gerais em Minas Gerais então eu achei interessante e dentro desse chamamento que ele fez a empresa a gente já tem notícia que a empresa já está fazendo isso lá no Noroeste Minas Gerais então com certeza nós temos um governo aí que está disposto a incentivar e apoiar a cultura da forma que a gente está percebendo nessas primeiras ações deste governo então era esses requerimentos e agora eu passo a palavra para a conclusão final as considerações finais passo aqui ao Romulo Duque que foi o solicitante juntamente com todos os segmentos para que nós pudéssemos estar aqui debatendo essa questão é com você obrigado deputado é eu estou nesse processo aí desde os anos nesse processo lá atrás quando começamos a discutir a lei não tem nenhuma novidade para mim na dificuldade agora talvez a única dificuldade que eu senti é de que se não soube ninguém é contra 35% tem nada nós estamos questionando é que a proposta reduziu os valores patrocinados em 35% há uma necessidade de se aproximar estava aqui o representante das empresas nós convidamos que viesse porque tem um grupo de discussão de empresas patrocinadoras a sua senhora que tentou trazer não conseguiu mas é isso que fique claro o impacto da forma que foi pode parecer que não é pouco mas foi muito comprometedor 35% ter saído das captações quando a gente esperava que as empresas dariam 35% por fundo sem mexer nos valores que patrocinava por geralmente então não acho que a gente já deu que não ficou muito claro isso nesse momento que a secretaria tira 35% dos produtores nós também questionamos e achamos muito estranho e aí está aí a secretária eu também reconheço e falo que a presença do Marcelo Mato que seria muito importante no primeiro momento dele encontrar com os produtores com os artistas e com a própria Assembleia Legislativa que estava aprovando um mecanismo que vai possibilitar uma ampliação enorme de recursos para o interior do Estado mas não só para o interior porque o fundo também é para o pessoal de Belo Horizonte pode ser utilizado não é sobre o interior Belo Horizonte pode ser utilizado que Belo Horizonte é uma cidade de comércio que vai precisar muito do fundo porque aqui a geração de renda é muito pouca aqui a gente só é a capital do Estado agora as outras cidades de Minas Gerais geram mais recursos que Belo Horizonte 10, 15, 20, 30 vezes mais recursos então seria importante isso agora eu queria deixar também claro aqui o desagrado que nesse momento que a gente questionava a redução o secretário não vem no encontro do debate com o setor cultural e publica dois editais um que ele contempla os museus e a gente já tem que saber e o outro o secretário vai para a imprensa para levantar também o edital de apoio à fila harmônica de recursos quanto o interior também precisa de muito dinheiro que tomara que ele entre também nesse empenho de que as empresas não reduzam o recurso no incentivo fiscal elas mantenham e ampliem mais 35% que elas podem fazer acho que esse empenho da secretaria de esclarecer as empresas que elas não precisam reduzir o repasse aos produtores elas podem aumentar em 35% o repasse e contemplar o importante demanda que o rapaz colocou do interior de Minas Gerais que a gente sabe mesmo não morando lá a gente sabe do que que é produzir o interior do estado de Minas Gerais que se na capital já é difícil lá a gente imagina como a gente quer agradecer ao deputado Ender ao deputado Bosco porque são parceiros a gente não precisa nem pedir audiência a gente chega na sala a secretária já chama atende nós temos maior trânsito o setor cultural tem maior trânsito com esses dois e eu acho que as questões levantadas de questionamento foi muito mais no sentido de encontrar uma ação do governo do estado através do apoio do poder político do governador para que as empresas não tirem 35% com o argumento da tal contrapartida eles aumentem começam a utilizar mais 35% e que possam ampliar também para também cidades do interior a patrocínio de lei de incentivo e para nós fica parecendo que nós temos facilidade não é muito difícil manter um projeto por 46 anos nesse estado de Minas Gerais não é pouca coisa a campanha de popularização tem um impacto quando tira 35% do recurso a gente tem um impacto para trocar o projeto a gente não esperava que seria dessa forma por isso que a gente sempre achou que a discussão tinha sido bem entendida pelo setor de laica ou empresarial vocês tem mais 35% para ajudar a cultura do estado e não foi o que aconteceu isso trouxe um impacto muito grande para o projeto e a gente do Simpar agradece a vocês todo o setor cultural o setor empresarial o setor do governo de ter vindo e aberto essa discussão onde eu acredito que o objetivo dela é que a cultura seja cada vez melhor nesse estado obrigado por todos obrigado um abraço para todos nós queremos agradecer o amor e você pode ter certeza que nada é em vão eu acredito que essa audiência aqui está sendo valorosa extremamente importante não só para a casa para a assembleia para o governo aqui representado não para os representantes aqui dos mais diferentes grupos eu acho que esse processo de escuta e de fala ele faz parte da nossa democracia e sobretudo da nossa cultura então isso é muito importante você pode ter certeza absoluta que essa audiência fez-nos voltar as atenções para essa lei porque é tanta coisa ao mesmo tempo é tanta coisa no dia a dia da gente que então tem hora que é preciso que você foca tem um foco então essa audiência está nos servindo para isso com certeza bom passo agora a palavra ao Felipe Amado para as suas considerações finais e até responder aqui algumas indagações foram feitas não é Felipe? então só fazendo algumas ponderações sobre algumas falas acho que a deputada Andréia comentou o Ricardo comentou sobre cultura viva várias pessoas comentários sobre a lei cultura viva a gente está trabalhando na questão da regulamentação disso já tem algum tempo a nossa assessora da superintendência esteve até lá na câmara dos deputados participando de uma audiência pública sobre a lei cultura viva que foi um requerimento da deputada Áurea Carolina e aí com base nisso a gente tem evoluído um pouco mais nas discussões e a gente quer sim sabe Ricardo sentar com os pontos o fórum dos pontos para poder discutir essa regulamentação porque a cultura viva é um processo de construção participativo então a gente quer que esse processo da própria regulamentação que vai ser um decreto e tal parta desse debate mais próximo então a gente já tem um esboço de uma minuta que a gente acho que a gente precisa agora sentar e efetivamente marcar um horário a gente teve uma quebra desse diálogo com a saída da secretária de junta que já estava com uma agenda marcada sobre isso mas acabou que ela teve que se desligar da secretaria um pouco antes da hora e aí a gente acabou perdendo o time um pouco desse diálogo mas a gente quer retomar isso e eu acho que é fundamental porque nós estamos com essa questão da regulamentação bem presente dentro do nosso processo sobre uma questão da união da secretaria de cultura e turismo e o impacto disso nas verbas seguinte é lei de incentivo à cultura é fundo estadual de cultura o investimento em atividade artística cultural é o que está escrito na lei obviamente existem coisas de turismo que consomem um pouco do que a cultura oferece e aí obviamente acaba tendo algum benefício para alguma manifestação turística por conta disso mas o incentivo é a cultura o que está nos objetivos da lei de 2.944 como metas e tudo mais é a atividade cultural e a junção entre as duas secretarias não causa nenhum impacto sobre esse processo então só para isso ficar muito claro que eu sei que é uma preocupação com essa questão da junção das secretarias não há nenhum impacto de termos um edital dentro do fundo estadual de cultura para o turismo coisas nesse sentido não temos essa previsão e não teremos até porque para isso teria que ser uma mudança legal sobre o Música Minas acho que a gente pode ir na reunião que a gente já tem agendada discutir sobre qual que é a nossa percepção sobre esse ponto e ouvir vocês também então estamos abertos a gente já está com uma conversa marcada e tal então a gente discute isso com mais calma lá essa questão então reforço dos 35% do debate da revisão da legislação os requerimentos que o deputado Bosco mencionou aqui acho que vão só favorecer todas essas discussões que a gente precisa estar tendo elas sempre e com frequência e amadurecendo e maturando dados e estudando mais e avaliando os impactos é um pouco isso sobre o edital Museu Seguro eu já mencionei porque ele foi o primeiro dos editais não vou voltar nesse assunto e sobre a questão da fila harmônica depois a Ana Tereza pode até me complementar na verdade é uma exigência legal é uma previsão de uma de uma ação que existe dentro da Secretaria de Cultura há mais de 10 anos e existe existe uma exigência legal de que se faça um edital para a contratarização com uma instituição do terceiro setor para operar a ação filarmônica que não seja obrigatoriamente o Instituto Cultural Filarmônico que opera hoje é necessário por uma questão legal que seja feito um edital para isso porque toda a questão de marco legal mesmo então a existência desse edital é simplesmente por conta disso então é cumprimento de regulamentação e ponto sobre a questão do edital das estatais nosso pleito é esse a gente apresenta isso com certa frequência o próprio secretário já falou isso algumas vezes a Ana Tereza já colocou isso e eu coloco isso só que nós não temos enquanto Secretaria de Cultura e Turismo gestão nenhuma nenhuma sobre a Semig sobre a Copasa sobre a Gasmig sobre a Codenji BDMG nós enquanto Secretaria de Cultura e Turismo obviamente o secretário senta em uma mesa e consegue o diálogo mas é um pleito nosso e a gente espera que isso mude mas é um da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo há essa iniciativa de apresentar esse pleito de que elas façam esse processo mais transparente preferencialmente por meio de edital então vocês têm o nosso apoio nesse pleito dentro da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo o secretário Marcelo não está aqui hoje por conta de uma reunião que já estava agendada antes do convite dessa audiência pública no Conselho Estadual de Turismo já estava agendado antes dessa agenda então ele cumpriu isso pediu a nossa presença aqui para representá-lo já esteve nessa casa deputado Busco para discutir a questão do próprio fiscaliza da Assembleia então eu acho que é a questão mais de agenda mesmo para que a gente possa ter a presença dele nesses debates então acho que é isso a gente está levando acho que daqui várias proposições acho que a gente pode depois daqui com quem está presente acho que a maioria tem os contatos da Secretaria de Estado de Cultura o meu e-mail felipe.amada.rubacultura.mg.gov.br esteja à vontade para mandar sugestões críticas comentários ah, Felipe vamos marcar um seminário para os empresários na cidade tal enfim a gente articula isso porque é nosso interesse ter esse apoio e receber todas as sugestões as portas estão sempre abertas e a gente está inteiramente aberto para o diálogo e vou até ver se tem algum outro comentário que foi escrito e apresentado aqui para a mesa da Assembleia e depois a gente pode até respondê-lo pontualmente tá bom? Ana quer completar alguma coisa? Ok, Felipe nós agradecemos em nome da Comissão de Cultura e em nome da Assembleia Legislativa e de todos que estiveram aqui conosco que estão aqui até agora conosco nós agradecemos e consulto a Ana Tereza se deseja fazer tá tudo ok? então tá bom eu não poderia deixar de registrar aqui uma justificativa do secretário de Estado da Fazenda Gustavo de Oliveira Barbosa que mas se manifestou aqui da impossibilidade de ter comparecido nessa reunião em virtude de outros compromissos mas que está à disposição então fica esse registro e também registrar aqui a ausência do deputado Mauro Tramonte que é membro efetivo dessa comissão que por motivo de saúde não pôde estar presente conosco na tarde de hoje ele também é um membro atuante dessa comissão desejamos aí melhoras por fim agradeço aí de forma muito especial através do Duque aqui todos os convidados Madalena todos que Rubem que veio lá do interior lá do Triângulo Mineiro Bernalha através de vocês quero agradecer viu a todos pela contribuição pela participação o público que esteve aqui que participaram conosco e a causa é boa a causa da cultura a causa de Minas Gerais vamos trabalhar para fortalecer a cultura cada vez mais aos nossos telespectadores da TV Assembleia que estão aí nos acompanhando em casa no trabalho estamos aí à disposição também o próprio Felipe já deixou o e-mail qualquer dúvida pode também passar um e-mail aí para a Assembleia ou também para a comissão para a Secretaria de Cultura enfim a todos os nossos muito obrigado e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os parlamentares do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e até a próxima reunião e até a próxima reunião e até a próxima reunião